Tinguetá, emissora integrante da rede Mix de Rádio, 106.7. A partir de agora, Jornal da Mirna. Informação, estação de serviço, entrevista e os fatos que são notícia no Brasil e no mundo. Mirna Notícia. Apresentação, João Vitor, Berto Couto, Marco Mancho. Agora são seis horas mais três minutos. Muito bom dia, João Vitor. Bom dia, Berto Couto. Bom dia, Marco Mancho. Hoje é dia 17 de maio do ano de 2023, uma quarta-feira. Tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia está aqui no Jornal da Mix. Uma equipe de profissionais preparados e muito bem informados com tudo o que acontece na cidade, na região, no país e no mundo. Prepare-se, porque a partir de agora, você confere as manchetes que estarão na mira da notícia nesta edição. Manchetes, Jornal da Mirna. Seis horas mais quatro minutos. Preparados, começamos esta edição com as manchetes da cidade e da região. O Jornal da Mix recebe hoje a conselheira tutelar Eliane Carvalho. Vamos saber como está o trabalho na cidade de Guaratinguetá. Saeg lança hoje Caixa d'Água Social. O programa consiste no fornecimento de kit para reservação de água à pessoa física. Em Met emite alerta de geada para 15 cidades do Vale do Paraíba. Guaratinguetá é uma delas. Estão abertas as inscrições para o curso de pintura no Qualifica Guarar. Educadores de Guaratinguetá participam do evento PET Brasil Educar. Unifateia, Cedia, Feira de Inovação e Automação. Superior Tribunal de Justiça julga a ação que pode resultar na demissão de 317 servidores da Prefeitura de Itaubaté. Lorena avança em mega obra de recapiamento no bairro Cruz e também em Vila Passos. Motorista foge de abordagem, atropela policial e é preso após sofrer acidente em Jacareí. Criminoso possui uma arma e foi capturado após cair com o carro em uma vala. Mais 12 famílias são transferidas para moradias provisórias após tragédia em São Sebastião. Polícia desmancha a quadrilha responsável por roubos em residências em Ubatuba. Taubaté conclui licitação para a compra dos kits de material escolar. Baixa umidade relativa do ar deixa mais de 30 cidades do Vale em alerta. Não perca a sua hora. 6 horas 5 minutos. Repita. 6 e 5. Vamos aos destaques nacionais e internacionais. Você está ouvindo o Jornal da MIS, na Vira da Notícia. MIS. Petrobras anuncia redução de 21,3% no gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel. A estatal anunciou o fim da paridade da importação de petróleo e nova política de preços. Gasolina e diesel passam a ter o menor valor em quase dois anos. Bolsa Família seguirá dentro da nova regra fiscal, diz relator. Brasil estreia mal em ranking que avalia leitura de crença. Polícia Federal quer ouvir Michele Bolsonaro sobre supostos pagamentos com dinheiro vivo. O Tribunal derruba decisão que anulou sentença de Moro contra Cabral. Google vai excluir contas com dois anos ou mais sem uso. OMS alerta sobre uso de chat GPT na saúde pública. Fome atingiu 29 milhões de brasileiros no fim do governo Bolsonaro. Bolsonaro queria que contas fossem pagas na boca do caixa, relatou Cid antes de ser preso. Lula assina decreto que atualiza regras da Lei de Acesso à Informação. Governo Lula é avaliado como ótimo ou bom por 43,1%. Bolsonaro e ministro do TSE tiveram encontro secreto, mostra imagens. Deltan Delagnol teve o mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. STF retoma hoje julgamento de Collor, acusado de corrupção. Bolsonaro diz à Polícia Federal que não ordenou fraude em cartão de vacinação. STF extingue penas de prisão de Maluf após perdão de Bolsonaro. Beck que anistia partidos que descumpriram cotas avança na Câmara. Lula embarca para o Japão nesta quarta-feira para participar da reunião do G7. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no jornalismo da sua rádio Mix FM. Mas antes, tem os destaques do esporte com ele, Beto Couto. Não é só no Brasil. O China prende mais de 20 por fraude em manipulação de resultados. Montiqueira se prepara para receber o Neomogi sábado no Dariho Rodrigues Leite pela Bezinha. E no sub-20 teremos clássico, Atlético e Mantiqueira no domingo também, no Dariho Rodrigues Leite. A bola rolou ontem na Copa do Brasil. Hoje? Hoje tem mais. A FIFA lança hoje. A campanha hashtag Somos 26. É a marca da Copa 2026. Lembrando que a Copa será nos Estados Unidos, México e Canadá. E o Santos cancelou o contrato do zagueiro Eduardo Bauerman. E chefe da arbitragem do Brasil, Wilson Senemi, disse que não viu o pênalti em Hendrick. Essas e outras a partir de agora aqui no seu Jornal da Mix. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Muito bem, são seis horas mais oito minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Muito bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Estamos começando nesta manhã de quarta-feira fria, manhã de semana. Mais uma edição do Jornalismo aqui pelo 106,7. Como sempre, falando forte de Guaratinguetá para tudo o grande vale do Paraíba, esta é a sua rádio Mix FM. A partir de agora, estamos aqui prontos e preparados para levar sempre a melhor informação para você. Aqui você participa e interage conosco pelo nosso WhatsApp, o 996356527. Estamos também ao vivo pela nossa página no Facebook. Lá também você pode compartilhar com a gente, pode interagir, curtir, compartilhar, enfim. Você pode estar conosco até as oito horas assistindo, nos vendo e também nos ouvindo, sempre com a melhor informação logo nas primeiras horas da manhã. Seis horas mais nove minutos, o melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Cumprimentar aqui mais uma vez os meus companheiros parceiros de todas as manhãs, João Vitor, que hoje não está com frio, e Beto Couto, bom dia a vocês. Bom dia, Marco Baracho, bom dia, João Vitor, bom dia a todos os ouvintes da Mix. E hoje eu ainda não vi garrafinha térmica não, você viu, Marco? Tem, tem garrafinha térmica, sim. Tem garrafinha térmica? Tem garrafinha térmica. Porque está muito frio. 17 de maio, hoje e nesta data, em 1900, o romance infantil, O Maravilhoso Mágico de Oz, de L. Frank, é publicado pela primeira vez nos Estados Unidos. Em 1974, tivemos a constituição da entidade da usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira Brasil-Paraguai. Em 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças psiquiátricas. Antes, a homossexualidade era tratada como uma doença psiquiátrica, ou seja, achavam que os homossexuais eram psicóticos loucos. Dia Internacional contra a Homofobia, Dia Internacional da Hipertensão. Em 1979, dessa data, tivemos a fundação da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, antes era a CBD. E, em 1954, tivemos a fundação da Congregação Religiosa Católica Mensageiras do Amor Divino, na cidade de Aparecida. Bom dia, João Vitor. Bom dia. Beleza, muito bom dia a você, Beto Couto. Bom dia, Marco Antônio Baracho. E, claro, um excelente dia a você, nosso ouvinte cativo de todos os dias, que logo nas primeiras horas da manhã está ligadinho aqui conosco, na 106,7. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Minas Gerais. Bom dia, Vale do Paraíba. Vamos juntos até as 8 horas da manhã com muita notícia, informação, debate e a sua participação. Além do Dia Internacional de Combate à Homofobia, hoje também é o Dia Mundial da Sociedade da Informação, antigamente conhecido como o Dia Internacional das Telecomunicações. E estamos aqui mandando um pla de comunicação para toda a nossa região. Muito bom dia. É super legal ter você conosco mais uma vez. Gostei desse seu pla de comunicação. Pois é. Muito legal. Aprendi com o Altair Fiali, que me ensinou a falar esses negócios. Um pla de comunicação. Um pla de comunicação. Cadê o seu sorriso? Um abraço para o nosso amigo. O Altair Fiali aprendeu com o Chico Duplá. O Chico Duplá, lá do Campinho, da rua São Roque, irmão do Renato. Isso aí. Beleza. É as venheiras do rádio. Ele não era médico e ele colecionava receitas, então você perguntava para ele, olha, eu estou com um probleminha maduro, não sei onde, ele já sabia o nome do remédio, qual a composição química do remédio. Ele dizia, vou dar um pla para você. Isso. É isso aí. É o lado de comunicação. Isso não são as venheiras do rádio, não, meu amigo João. Ah, não é não? Não, isso são as marcas do rádio. É verdade. As marcas do rádio. Eu tive vontade de conhecer o Chico Duplá, tenho amizade ainda com o Renato, irmão dele, ambos muito inteligentes, diga-se de passagem, o Chico já se foi. Eu fiquei sabendo que o Chico já havia partido depois da sua morte, não tive a oportunidade de fazer a última despedida, mas veja só o que é o rádio, né? É marcante. É do irmão do promotor, doutor Paulo Galvão Nunes. É ele mesmo, uma família muito legal, bairro do Campinho, em Guarati. É, são várias frases, né, e atos, né, e atitudes que marcam, sem dúvida nenhuma, marcaram, né, o rádio aqui em Guaratinguetá e também em outras localidades, lógico, que a gente tem o conhecimento aqui, porque vivenciamos o dia a dia aqui do rádio já há muitos e muitos, muitos anos, né? Essa aí que você falou, cadê o seu sorriso, é tradicional demais. Exato. Cadê o seu sorriso? Você sabe que o sorriso é uma linguagem universal? Isso. Até as crianças compreendem. Essa é uma marca de quem? Januário Sanini. Januário Sanini. E conversava com os peixinhos. É, conversava com os peixinhos. Já falei aqui, eu vou contar essa história do peixinho aí. Mas nós temos outras marcas. O Sedabão. É, ué. A verdade? Temos aí a marca do meu querido e saudoso pai, quando terminava todos os dias o seu programa, dizia até amanhã, se Deus quiser, e ele há de querer. Ah, mas tinha uma frase muito mais impactante do Baracho, que eu gosto dessa. Se você não quer que divulgue, não deixe que aconteça. É verdade? É, é sensacional. Isso daí é o cerne, a alma do jornalismo, essa frase aí. Muito bem. Você tem frase, João? Eu não tenho frase, rapaz. Eu preciso bolar. Uma outra famosa atualmente também. E que as coisas boas amaldesçam. É sussurrando. O rei diz que gosta, né? O rei diz que gosta. Ele quer roubar esse bordão seu. Esse bordão já faz tempo também que nós temos. Cada um diz o seu bordão da maneira que acha e que lhe convém, né? E que, de repente, acaba traduzindo, né? Uma marca grande no rádio. Isso é bastante legal, porque, graças a Deus, nós já dissemos aqui repetindo sempre. É aqui que eu moro, é aqui que eu quero ficar. É, exatamente. Essa é a do Beto. A Tinguetá, melhor lugar não há. Essa é a do Beto. Porque pode chegar o que for em relação a inovações, né? Mas o rádio sempre vai ser o rádio. E sempre nós teremos um carinho especial pelas pessoas que nos ouvem. E sempre teremos um lugarzinho guardado no coração de muitas e muitas pessoas. Rádio é companheiro. Como também temos uma grande parcela de pessoas que, de repente, tem uma raiva desgraçada daquilo que a gente acaba falando aqui. Mas isso faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa democracia. Tanto é verdade que, quando você não está satisfeito, é simples. É só mudar a sintonia do rádio. Você vai pegar outra rádio e vai ouvir outras pessoas. Isso que é importante. Ou seja, você não é obrigado a ouvir ninguém. Muito bem. São seis horas mais dezesseis minutos. Você quer ver outra coisa marcante também no rádio aqui de Guaratinguetá? É o nosso minuto de sabedoria. Página número 108. Procure dar o mais que puder. Uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso. E você há de sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar do que receber. Ainda não percebeu isto? Experimente. Ajude alguém desinteressadamente e observe que lhe virá bater a porta com as mãos cheias de alegria. A maior felicidade que você pode conhecer em sua vida é a felicidade de dar. Página número 108 do nosso livro Minutos de Sabedoria. Jornal da Mix. Na vira da notícia. Mix. Mix que você descobre quais são as músicas minhas curtidas no dia aqui no Mix. Quer ouvir a sua música favorita? Manda pelo WhatsApp ou em qualquer rede social da Mix. A gente não quer se chamar por eles. Mix. As músicas que a galera mais curte na nossa programação. Top Mix. Todos os dias, ao meio-dia e às cinco da tarde. Aqui na Mix. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Na mira da notícia. Aposentados e pensionistas. Vem gosteira a festa. Alô, aposentado e pensionista. Preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora. Além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora. Na esquina do aposentado. Ou então ligue. 312-822-222 Mix no Tik Tok Arroba Rádio Mix 106.7 Muito carinho e tradição Exames com prescrição FG Laboratório Matriz Rua Môncio Filippo 325 Fone 332-4548 E também no Condomínio Central Saúde Laboratório 106.7 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Mútuo Magic Central. São brindes como Frutas, liquidificador, patedeira, sanduicheira, aquecedor, aspirador de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. Sua dúvida do Plano Mútuo Magic Central com você em todos os momentos. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conhece o plano Compra Certa Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções. Quitar a parcela final e ficar com o veículo. Ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP. Que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Contra Certa no site Hyundai.com.br. Cesse Rádio Mix FM.com.br. Atenção. O prazo para a declaração de imposto de renda acaba dia 31 deste mês. A declaração é obrigatória e você pode ter seu CPF suspenso. Fique atento. A assessoria contábil José Luiz Nunes acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta e dentro do prazo. A assessoria contábil José Luiz Nunes. Fone 3133 5565. Trate com quem entende do assunto. A assessoria contábil José Luiz Nunes. Em Guaratinguetá e região. Em Guaratinguetá e região. É mega nos pretos, seus bons É mega nos retos também E enquanto você precisar Eu estava em sua saúde Quatro lojas, Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK Essa sua música é o hashtag CFM Cota Seguem, Celadoria Patrimonial Empresa de Segurança, líder de mercado na região Portaria e Recepção, Celadoria e Limpeza e Segurança Patrimonial A equipe Rota Segue é experiente, qualificada e treinada Através de planejamento estratégico para segurança e celadoria E com certificação dos órgãos reguladores Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos Atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro Contato Rota Segue, Celadoria Patrimonial Doze, nove, sete, quatro, zero, dois, quarenta, meia, quatro Jornal da Mix, na mira da notícia Muito bem, são seis horas mais vinte e três minutos O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva O Chico está interagindo aqui com a gente Bom dia, Chico Bom dia, por falar em Bordão, o pai da matéria chamava o repórter de campo Chega mais, garotinho Você sabe quem é, Beto? Não O pai da matéria? O pai da matéria é aquele que sofreu um acidente lá Boixá? Fugiu o nome dele Boixá É o Osmar Santos Osmar Santos É o pai da matéria Grande É museu demais Grande De marcador esportivo De Marília Um dos mais Osmar Santos Um dos mais importantes locutores Ripa na tulipa É De transmissão Olha, eu já fiz de tudo na minha vida em relação a rádio Pode ter certeza disso Eu estou no rádio desde 1987 O João não era nem nascido ainda Não mesmo Já fiz de tudo no rádio Tudo Tudo que você imaginar A única coisa que eu não consigo fazer é transmitir futebol Mas você já tentou? Não, não tentei Mas eu acho que eu não consigo fazer É o ritmo? É o ritmo Eu não consigo transmitir Não consigo guardar Assim, rapidamente O nome dos jogadores Em relação a camisa Coisa e tal É muito legal Antes Porque se você falar errado Ninguém vai te corrigir Exato Mas antes Atualmente Atualmente Tem live É complicado É Porque antes O número das camisas Dos jogadores Era uma sequência Hoje não Você tem jogador com o número 44 38 39 Sei lá o que Tem mesmo Então é um tanto quanto mais difícil Mas eu nunca consegui Pelo menos Você falou uma coisa certa Eu nunca tentei Mas eu acho que eu não conseguiria transmitir Uma partida de futebol Mas aí a gente tem um mapinha No mapinha Você põe as posições Então você sabe mais ou menos Para você não se perder É Depois com o passar do tempo Cria-se um mapa mental também Você começa a memorizar O ápio também Você começa a criar os seus bordões naturais Porque quando falta E você acompanha também Você sabe Por exemplo Você vai fazer um jogo do Corinthians Você sabe que o Cássio é o goleiro do Corinthians É É, mas você vai jogar contra o Capivariano Você não sabe Não, aí não Aí você tem que pegar antes A provável escalação E dar uma familiarizada É igual o nome de seleções Por exemplo Da Rússia Não sei quem É, da Croácia É, da Croácia É, da Croácia É, da Croácia É complicado Tem que estudar antes Agora, para você narrar O jogo de futebol Lá na terra da minha sogra Daí é mais fácil É, por quê? Aliás, deixa eu mandar um abraço para a minha sogra Quando ela me deu uma carteira nova De presente De aniversário Recheado? Só faltou os 3 mil dólares Faltou os 3 mil dólares Na carteira Mas Tinha um escorpião lá dentro Não, tinha nada Eu agradeci para ela Gente boa para caramba Uma ótima sogra Obrigado pelo presente Viu, dona Barriga Agora, você narrar A partir de futebol Lá na terra dela É muito fácil Por quê? Não estou entendendo Ah, é fácil Você também faria Com muita facilidade Meu amigo Beto Couto É Porque lá você Começa a partida Estamos iniciando mais Um jogão aqui Olha Vamos então iniciar Essa partida Mohamed toca para Mohamed Mohamed joga para Mohamed Mohamed Revolve para Mohamed Mohamed chuta 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 Mohamed Chuta Mohamed Demorando A partida Lá na Jordânia Quase igual A parretida Beleza Olha O futebol Está aqui o Beto Para fazer a transmissão De futebol Eu acho que Além da habilidade Tem que ter uma presença De espírito Muito grande É quase que prever O que o jogador Vai fazer Oportunidades em que Na época O Guaratinguetá Fazia uma Uma péssima partida Mas quem estava Ouvindo pelo rádio Imaginava que o Guaratinguetá Estava fazendo Uma partidaça E quando o time Chegava aqui na cidade Ele era Ovacionado Mas na verdade A partida Tinha sido Um tanto quanto Desanimadora É ou não é Beto? É Você tem que transmitir Emoção Porque rádio É voz A televisão Você está vendo ali O cara mata no peito Chuta A bola bate na trave E sai Você está vendo a imagem Agora o rádio não Você tem que transmitir Esse lance Bate na trave Vai para fora Vai para ali Entendeu? Então você tem que transmitir Isso para o ouvinte Essa emoção É Mas o mais difícil mesmo Principalmente quando nós Somos aqui do interior Né Marco Baracho A gente acaba Está aqui o Beto Fazendo a transmissão Torcendo para o nosso time E gritaram um grito Um gol Do time adversário Dá um nó na garganta Eu não sabia Mas ontem Fiquei sabendo Galvão Bueno É flamenguista É ele revelou agora? É porque ontem Eu estava assistindo A preliminar do Flamengo Contra o Fluminense E de repente Apareceu lá o Galvão Bueno Entrando no estádio Coisa e tal E junto com a esposa Daí o O loutor falou Ah está chegando aí O nosso querido amigo Galvão Bueno Grande Flamenguista Eu não sabia Será que ele não tira o sarro Do Galvão Bueno? Acho que não É Filho dele comentou Algum tempo atrás Que agora Que depois de velho Que ele vai ao estádio Com o pai Porque quando ele era criança O sonho dele era ir O pai nunca levava Porque o pai Estava sempre trabalhando Pois é Pois é Aqui o Chico Está falando sobre Osmar Santos Diga lá Chico Bom dia Ouvintes da Mix FM Bom dia Marcos e João Beto Ô João Oi Eu não conhecia o Osmar Santos Não conheci Mas o Osmar Santos Era o narrador Mais conhecido Do Brasil No momento Que ele sofreu Um acidente E perdeu a voz Imagina Por exemplo Um Galvão Bueno No auge Da transmissão Da Fórmula 1 Maior Tom Senna E tudo mais Perder a voz No acidente E é isso que aconteceu Com Osmar Santos Ele era Todo mundo ouvia A Rádio Globo Na transmissão Dos clássicos Do Brasil inteiro É por causa Do Osmar Santos Um dos maiores locutores Esportivos Que eu já ouvi Na minha vida Verdade Ele era excelente Tinha mesmo Olha Todo mundo gostava dele É Ripa na chulipa Essa era Uma do Osmar Santos Exatamente Outro também Aqui da nossa Região Reinaldo Costa Lá da cidade de Cruzeiro Ele falou Que alguma Às vezes Nos ouve Lá em Cruzeiro E o Reinaldo Costa Parecia muito Com Osmar Santos A sua narração Aliás O Reinaldo Costa Já foi locutor De grandes jogos De grandes emissoras Também E é um grande Locutor esportivo Agora virou cantor Agora ele canta Roberto Guelos E faz shows Quase todos os Sinais de semana Lá em Cruzeiro E eu não sei Se ainda acontece Isso O irmão dele É o locutor Oficial Da Marquês De Sapucaí Que legal O locutor Oficial Da Marquês De Sapucaí É da cidade De Cruzeiro É Não sabia Não sabia Aqui o Passinho Também está falando Com a gente Diga lá Passinho Marcos 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 Beto Couto João Vida É o Passinho Que está falando Fala Zé Aqui tem uma época Também na Copa do Mundo É o Oito a nove Estou de Boca Estou de Boca Bom dia Não entende O Mário De Oliveira Que está lá Em Ubatuba Ah mas o Mário Tem uma impactante Também Que é legal Informação É conhecimento É Tem aqui também Deixa eu ver outro Aqui do Antônio Luiz O Ratinho O Mário está lá Em Ubatuba Numa boa Muito obrigado Aquele abraço Todo de saída Né Então tá bom Esse aqui Quem falava Era o Antônio Luiz O tal de Ratinho O Ratinho Eu tinha uma conhecida dele Eu sempre gostei De rádio Desde criança Eu acompanhava Ele tinha um bordão dele Corra criança Brinque criança Você é livre Aqui um outro também Que deixou bastante marca Aqui em Guaratinguetá Que era narrador esportivo Jornalista também É o nosso querido amigo Que nos deixou O Antônio Wilson E ele tinha o Jordão Dele também O menino de calças curtas Já sorriu Já sorriu Ou se não tivesse marcado Ainda não sorriu Exatamente Comecei a fazer futebol com ele Quem é o menino de calças curtas? O jogador Entendi Menino de calças curtas Jogador Que era o menino de calças curtas Esse era o bordão Do nosso querido e saudoso Antônio Wilson Agora nós temos também O Fiore Giliotti Agora tem uma Que é legal mesmo Que era o Eli Correia Oi Gente Esse também é famoso O filho dele Inclusive é deputado federal E faz parte Defende As rádios Lá no Congresso Nacional Inclusive Quanto uma rádio Aqui da nossa região Mais precisamente Aqui da circunscrição Guaratinguetáense Estava prestes A perder A sua A sua concessão Foi ao Eli Eli Correia Filho Que recorreram Lá em Brasília E conseguiu parar O processo De cassação Desta Era o irmão E o Valdemir Pode confirmar O Reinaldo Costa Houve a programação Principalmente Da Rádio Clube E a nossa As transmissões De futebol Ele participava Conosco Ele dava pitaco Dele Após o jogo Ou no intervalo Ele participava Fazendo comentários Até Baseado Nas narrações E o Valdemir E o Valdemir Está dizendo Que vai entrevistar O Reinaldo Costa Dia 27 Ele virá em Guará Ô Valdemir Que bacana Viu Vou fazer questão De estar ouvindo A programação Dia 27 Você estará Entrevistando O Reinaldo Costa Grande locutor Sem dúvida Além dos jargões O pessoal fala O que marca Também no rádio É a voz Dos locutores O Gil Gomes Eu não sei Se ele tinha Um jargão Mas a voz A maneira Com que ele conduzia Quando ele fazia leitura No rádio Era bastante peculiar Também Lembro do Gil Gomes Não no rádio Mas na televisão Fazendo aquelas histórias Que o povo conta E tal e coisa E coisa e tal O rádio realmente É companheiro Essa é a palavra Que define O óbvio do sapato branco É Tinha aquele também O Gilomir Betting Da Globo É o pai do Mauro Betting É Ele falava Aqui nos Estados Unidos Nós já estamos Começando Mas Ele falava Do jeito É O Globo Esporte Era muito mais Muito mais legal Muito mais atrativo Para os espectadores Quando era apresentado Pelo Léo Batista Sim Agora parece que virou Um programa de variedades Infelizmente É verdade Léo Batista Na época Ainda é O Radialista Jornalista Em atividade Mais idoso Não só Em idade Como também Em profissão No Brasil Tínhamos dois Tínhamos dois Um infelizmente faleceu Que era o professor Carlos Marcondes Era o Carlos Marcondes E o Léo Batista Como o nosso Carlos Marcondes Partiu Ficou o Léo Batista Ele não tinha jargão Eu não sabia dessa Ele não tinha jargão Tinha o Marcondes Valdemir Pode confirmar aí Valdemir Valdemir está nos ouvindo Confirma para você Confirma para mim Ele é antigo Carlos Marcondes E o Léo Batista Era o mais antigo Do Brasil Beleza É isso aí Muito bem Seis horas Mais trinta e quatro minutos Vamos trazer informação Presente aqui Importante Para Guaratinguetá Olha Hoje O SAEG Está convidando A todos Na imprensa Para o lançamento Do programa Caixa d'água social Que vai acontecer Às dez horas No gabinete municipal Lá na prefeitura Com o prefeito Marcos Oliva E também Miguel Sampa E toda a diretoria Do SAEG O programa consiste No fornecimento A título gratuito De kit para reservação De água Ao usuário Pessoa física Responsável Pela utilização Dos serviços de água Proprietário A qualquer título Da propriedade Do imóvel Usuário De serviço De abastecimento De água Fornecido pelo SAEG Para fazer o credenciamento E se tornar aptos A serem contemplados Os usuários Deverão seguir Os seguintes requisitos Aliás Deverão seguir requisitos Os usuários Contemplados Receberão Um kit Composto De um reservatório De água Com capacidade De armazenamento De 500 litros E peças E conexões E terão Um prazo Pré-determinado Para executar A instalação Você tem mais Informações A respeito disso Meu amigo João Vitor Explica um pouquinho Mais para a nossa Querida população Que nesse momento Está nos honrando Com a sua audiência Rapaz Para mim É uma alegria Viu Marco Ver este projeto Ganhando forma Em Guaratinguetá Há um tempo atrás Eu fazia parte Do conselho administrativo Do serviço de água Aqui de Guaratinguetá O nosso SAEG Não faço mais? Não faço mais Eu saí do conselho administrativo Quem entrou no meu lugar É o Guilherme Gigli O Guilherme Gigli Que é o presidente Da associação comercial De Guaratinguetá Foi ele que entrou No meu lugar E então Quando eu compunha O SAEG O conselho administrativo Além de tomar As decisões Ao entorno Da companhia Junto ao diretor Presidente Que no caso Era o Miguel Sampaio Olha Enquanto eu fui Conselheiro administrativo Do SAEG Passou por lá O Renato Valentim Passou por lá Aquele outro careca Lá de Ribeirão Preto Que eu nem lembro O nome dele Agora está de volta O Miguel Sampaio E a gente sempre colabora Com as atuações Do SAEG E quando estava acontecendo Marco e Beto Para a gente poder situar O nosso ouvinte Nessa questão Uma falta de água Quase que diária Em Guaratinguetá Em bairros pontuais Como lá o São Dimas Faltava água Faltava água No Parque São Francisco Tal e coisa e coisa e tal Eu propus Ao SAEG Na minha qualidade De conselheiro administrativo Justamente este programa social Da Caixa d'água solidária É um programa Que é copiado De outra cidade Não caiu do céu No nosso colo Mas é um projeto Que vai dar muito resultado Para Guaratinguetá Potim É uma cidade Que já tem este projeto De Caixa d'água solidária Para que as pessoas Possam ter acesso A este reservatório de água Quando acaba a água A pessoa tem uma certa reserva Em sua casa E agora Guaratinguetá Vai adentrar também A esta situação Eu não sei se vai passar Pela Câmara Municipal Mas me lembro muito bem Que quando o conselheiro administrativo Eu entreguei também Aos demais conselheiros E ao presidente Miguel Sampaio A minuta Do projeto de lei Que dava respaldo Ao nosso SAEG Para que pudesse Entregar A família Que não tem Uma caixa d'água em casa Uma caixa d'água nova Os tubos As conexões E tudo mais Esse projeto Previa também Que o próprio SAEG Instalasse A caixa d'água Na casa da pessoa Eu vejo que talvez Essa segunda parte Não está compreendida Por motivos de logística E motivos operacionais Mas eu fico muito feliz Compartilho a minha felicidade Com os senhores Porque quando a gente Se propõe A participar da vida pública A gente tem que contribuir Não basta Ficar sentado Esperando a coisa acontecer Precisamos buscar novidades Precisamos nos empenhar E na medida do possível Fazer a diferença Na vida do próximo Na vida do outro Na vida do cidadão No meu cargo De conselheiro administrativo Do SAEG Onde eu fiquei por seis anos Nós podemos atuar Em várias frentes E esta é uma Que acaba ganhando forma Fico feliz Fico contente Fico satisfeito Hoje às dez horas da manhã Estarei presente Lá no gabinete do prefeito Para o lançamento Oficial deste programa Quando você Receber na sua casa A caixa d'água De graça Por parte do SAEG Lembre-se De usar corretamente De mantê-la Sempre limpa E de que é um benefício seu Um direito do cidadão E é uma forma inteligente Também porque Qual o produto Que o SAEG vende? Água Água Se ele vende água A caixa d'água Sendo distribuída Para a população Com certeza Haverá um consumo maior Porque vai ter que Ela vai ter que ser armazenada E não acontecer Nesse armazenamento Obviamente Diminui-se aí O produto Que ela vende Então é uma forma Inteligente também Pois é E agora Hoje Às dez horas da manhã A gente vai saber Quais são as nuances O que precisa Para poder fazer parte Desse programa Para poder ter acesso A uma dessas caixas d'água Espero Que este projeto Surta resultados Legal ele estará aqui Amanhã Ele vai dar todas as informações De como você vai poder Obter Esse programa Mas é bastante importante A gente dizer também Que não só nesse aspecto Que vai ser anunciado hoje Mas num aspecto geral Da nossa querida SAEG Que é a companhia de água E esgoto de Guaratinguetá Nós estamos vendo Uma metamorfose Nesta companhia Já há muitos anos Nós Aliás Já há muito tempo Nós não temos mais Reclamação de falta de água Mas o Miguel é campeão Da maneira como nós tínhamos No passado O Miguel é campeão Não é só com o Palmeiras não Campeão com o SAEG Reformulou todo o SAEG Hoje o SAEG Está dando lucro Hoje nós temos A possibilidade Em breve De termos aí Mais de cinquenta Ou quase sessenta por cento Do esgoto tratado Em Guaratinguetá Coisa que nós não tivemos Ao longo do período Que essa tal de CAB Ficou aqui Em Guaratinguetá No contrato No convênio que existia Entre a empresa E a prefeitura E de uma forma Muito exemplar O prefeito Soliva Acabou tirando Aqui de Guaratinguetá Essa CAB Que nos causou Muitos prejuízos Essa é a grande realidade Mas a CAB quer voltar Ela quer voltar Mas não vai voltar Pode ter certeza disso Então Fica aqui O nosso reconhecimento Em relação Ao Miguel Sampaio Que assumiu A diretoria A presidência do SAEG E reformulou Completamente A nossa companhia Hoje Ela tem todo o respeito Da população Coisa que nós não tínhamos E não é só Em relação A falta de água Não É em relação A novos reservatórios É em relação A nova tubulação Que em alguns aspectos E alguns lugares De Guaratinguetá Eram muito antigas Estão sendo aí Reformadas Então isso é muito importante Você pagar Pelo consumo da água Mas você ter o fornecimento De uma maneira Bastante positiva E agora Com esse programa Tenho certeza absoluta Que vai atender A muitas e muitas pessoas Porque de repente Acaba faltando água Você tem uma água Lá com 500 litros Reservada Na sua casa Para você manter Pelo menos Por dois Três dias A não interrupção Do fornecimento De água Em virtude Do trabalho Que é realizado Pelos funcionários Do SAEG Para poder restabelecer Essa falta de água Caso ela aconteça Então é um programa Bastante legal É um programa gratuito Você não vai pagar É lógico Que precisa Nós precisamos saber Quais são as pessoas Que poderão ter acesso A esse programa E amanhã nós vamos saber Tudo direitinho Com o Miguel Sampaio Que estará aqui Conversando conosco Ao vivo No jornal da rádio Mix FM Mas o Miguel Sampaio Não faz Tudo sozinho Lá no SAEG O SAEG Deixou De ser Cabide De emprego Hoje as pessoas Que atuam Os profissionais Que atuam No SAEG São de alto gabarito São pessoas Com formação na área E que contribuem De fato Para o andamento Da coisa Foi-se o tempo Em que Ah, coloca lá no SAEG Põe lá no SAEG O SAEG sempre foi A galinha Dos ovos de ouro Dos prefeitos A menina dos olhos Esquemas de corrupção Não comprovados Tiveram origem No SAEG Então é dureza É complicado Quando o Miguel Assumiu o SAEG Ele vai poder corrigir Para nós Amanhã Eram 13 milhões De reais Em dívida Ativa Da companhia Uma companhia Com 13 milhões De reais Ela está Quebrada Em dívidas Ela está Quebrada Ela está No vermelho Hoje o SAEG Está no azul E já realizando Investimentos Mas isso É assunto Para amanhã Muito bem 6 horas Mais 44 minutos Pois não Berto Não Só para voltar Um pouquinho Só no 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 Ele mandou Para a gente Aqui É Que o Léo Batista Começou Em 1952 Professor Marcondes Em 54 E o Zé Claudio Paula Santos Está mandando Aqui Professor Marcondes 64 Anos De rádio Muito Bem Eu tive O prazer A honra E a satisfação De atuar Ao lado Do professor Carlos Marcondes Nas transmissões Das eleições Da Rádio Clube Nós estamos Aqui na Rádio Mix FM Que é uma Rádio Jovem Uma Rádio Que tem Uma Nova Plástica Musical Que alcança Vários Segmentos Da nossa Sociedade Pessoas De determinadas Idades Ouvem De outra Idade Também Ouve Da roça Ouve Da cidade Ouve A Rádio Clube Tinha uma Tradicionalidade Diferente Mesmo Estando Estando Na FM Ela Tinha Uma Cara De AM As Suas Transmissões De Missa Transmissões De Futebol Transmissões De Eleições Puias Políticas Carnaval Carnaval Longas Entrevistas E isso Também Está Na Nossa Memória Agora E por que Não dizer No nosso Coração Porque O rádio É Companheiro 6 horas Da manhã 45 minutos Mas o rádio Não vive Sem publicidade Vamos lá Então Meu amigo João Vitor Daqui a pouco Voltamos O Jornal Da Mix A Mira Notícia Serviço De monitoramento 24 horas É com A Secure Alarmes A Secure Alarmes Tem 17 Anos De mercado E é o Serviço De monitoramento Mais moderno Da região Do vale Isso Porque Só a Secure Alarmes Tem um Serviço De monitoramento Integrado Com o app Para o seu Celular Além de Automações E muito Mais serviços Com tecnologia Avançada Ligue para O número 3157 3965 Ou acesse Secure Alarmes .com.br E contrate O melhor Serviço De monitoramento 24 horas Para o seu Imóvel Com planos A partir De Cento E dez Reais Segure Alarmes Segurança E tecnologia Lado A lado Se inscreva No canal Do Mix No Youtube Mix 106,7 FM Aposentados Aposentados Pensionistas Alô Aposentado E pensionista Preste atenção Nesta informação Garantia Do melhor Empréstimo Só quem Tem mais De 20 Anos No mercado Sabe Por quê? Porque Temos As menores Taxas De juros Cobrimos Qualquer Oferta Da concorrência Temos O serviço Leva E Traz E a Credibilidade Do Mário Da Bradesco Promotora Além das Taxas Imbatíveis Do Bradesco Precisando De empréstimo Venha Para o lugar Certo Venha Para o Mário Da Bradesco Promotora Na esquina Do Aposentado Ou então Ligue 3128 2222 Muito carinho E tradição Exames Com Prescisa FG Laboratório Matriz Rua Môncio Filipe 325 Fone 332 4548 E também No Condomínio Central Saúde Laboratório Mix 26 de maio É o dia Do sorteio Do plano Muto Magic Central São brindes Como Frutas Liquidificador Patedeira Sanduicheira Aquecedor Aspiradora De pó Mixer Churrasqueira Elétrica E tanquinho E para pagamentos Efetuados Até o dia 10 de maio O sorteio Será uma TV Smart 42 Polegadas No Muto Métrico Central Com você Em todos Os momentos Baixe agora O aplicativo Da Mix No seu celular Já pensou em andar Sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai O jeito mais fácil De conquistar o seu Hyundai Vai zero quilômetro Funciona assim Recebemos o seu usado De qualquer marca Ou uma pequena entrada A partir de 20% Do valor do veículo Aí vem as parcelas Reduzidas Até 50% Menores Que um financiamento Tradicional E uma parcela Final Até 40% Do valor Do veículo Ao final do plano Você tem duas opções Quitar a parcela Final E ficar com o veículo Ou contar Com a recompra Garantida Do seu veículo Pela rede De concessionárias H&B Que é suficiente Para quitar A parcela final E o saldo Pode ser utilizado Na entrada Do seu próximo Hyundai Um Hyundai zero Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai O jeito inteligente De andar sempre De carro zero Consulte mais opções Do Compra Certa No site Hyundai.com.br Atenção O prazo Para a declaração De imposto de renda Acaba dia 31 deste mês A declaração É obrigatória E você pode ter Seu CPF suspenso Fique atento A assessoria contábil José Luiz Nunes Acompanha você E sua empresa Para que os impostos De renda Sejam feitos De maneira correta E dentro do prazo A assessoria contábil José Luiz Nunes Fone 3133 5565 Trate Com quem entende Do assunto A assessoria contábil José Luiz Nunes Em Guaratinguetá E região 106.7 Mix É mega É mega Para o coração É mega Para o entorno O seu filho A mega Farma É mega É mega Nos pretos Seus bons É mega Nos repontos Também Enquanto Você precisar Quatro lojas Centro Pedregulho Jardim do Vale JK Mix Mix Rota Segue Seladoria patrimonial Empresa de segurança Líder de mercado Na região Voltaria e recepção Seladoria e limpeza E segurança patrimonial A equipe Rota Segue É experiente Qualificada E treinada Através de planejamento Estratégico Para segurança E seladoria E com certificação Dos órgãos reguladores Soluções para indústrias Shoppings Condomínios Residências Escolas Eventos Distribuição E órgãos públicos Atuando em São Paulo Minas E Rio de Janeiro Contato Rota Segue Seladoria patrimonial Doze Nove Sete Quatro Zero Dois Quarenta Meia Quatro Você está ouvindo o Jornal da Mix Na vira da notícia Previsão do tempo Muito bem Exatamente seis horas da manhã Mais cinquenta e um minutos Você está ligado no Jornalismo Da rádio Mix FM Cento e seis vírgula sete Neste momento Onze graus Na cidade de Aparecida O dia deverá ser De predomínio de sol Cinco por cento De chance De chuva E noventa e oito por cento De umidade relativa do ar Temos uma pequena brisa Um vento De três quilômetros Por hora Sentido noroeste Amanhã Quinta-feira Dia dezoito de maio Teremos temperaturas Que variam De dez graus Pela manhã E pela madrugada A vinte e quatro graus Durante o dia O pico de calor Nesta semana Se dará Entre as treze horas E as dezesseis horas São informações Do Instituto Nacional De Meteorologia Ao vivo No jornalismo Da rádio Mix FM Jornal da Mix Na vira da notícia Muito bem Agora são seis horas Mais cinquenta e dois minutos O melhor negócio Na compra do seu automóvel Está na Hyundai Soliva Quem não está nada feliz É o Deltan Delanhol É Ele perdeu o mandato ontem Após decisão unânime Do Tribunal Superior Eleitoral A corte invalidou o registro De candidatura O que leva a perda do cargo Na Câmara dos Deputados O cumprimento da medida Deve ser imediato O placar foi de sete votos a zero Acompanharam o relator Ministro Benedito Gonçalves Os ministros Raul Araújo Sérgio Banhos Carlos Orbach Carmen Lúcia Nunes Marques E André Alexandre de Moraes O ex-promotor Ainda pode recorrer Com embargos Ao próprio TSE E ao Supremo Tribunal Federal Mas perde o mandato Desde já Os votos que ele recebeu Serão contados ao seu partido O ex-coordenador Da Força-Tarefa Da Lava Jato Do Paraná O Dallagnol Foi eleito o deputado Mais votado no Paraná Nas eleições de 2022 Com 344.917 votos Os ministros do TSE Julgaram o recurso Apresentado pela Federação Brasil Esperança No Paraná E pelo Partido Da Mobilização Nacional Que chegou à corte No final de janeiro O relator na corte Era o ministro Benedito Gonçalves Os partidos contestaram A condição de elegibilidade De Deltan Dallagnol Argumentaram, por exemplo Que ele estaria barrado Pela ficha limpa Ao ter deixado A carreira de procurador Tendo pendentes Procedimentos administrativos No Conselho Nacional Do Ministério Público Para Benedito O pedido da exoneração Foi feito pelo ex-promotor Para deixar O Ministério Público Federal Teve o propósito Claro e específico De burlar A incidência Da elegibilidade Ainda segundo o ministro Dallagnol Tinha contra si Quinze procedimentos Diversos Abertos em trâmite Com o CNP Com o CNCNMP Para apurar Supostas infrações Funcionais Na época do seu pedido De exoneração Do cargo De procurador Conselho Nacional Do Ministério Público CNMP Pois é Agora com essa Com essa decisão Será que vai mexer Na composição Partidária De outros deputados Porque a gente sabe Que dependendo Das condições E da quantidade De votos Você consegue eleger Outros deputados Será que Estes votos Não computados Ao partido Pelo qual Pertence O Dallagnol Que é o Podemos Isso interferirá Também Em relação A outros deputados Que porventura Foram eleitos Nessa sobra Talvez De votos dele Porque ele teve Uma votação expressiva Foram 344 mil votos Que foram dados A ele Na eleição Passada Como deputado Federal Pelo Paraná Meu amigo João Vitor É verdade Mas neste caso Específico Os votos Não saem do partido Como se fossem Transformados Em votos de legenda Entendeu? Será? A própria matéria Diz isso Se eu voltar Um pouco Rebobinar Um pouquinho A fita Ele diz Que os votos Serão creditados Ao partido Ou seja O partido Ele continuará Com a votação O suplente Do partido É que deve Assumir Então A vaga Do procurador Ex-procurador Da república Acho que da república O Deltan Delanhol Ele que foi Um dos algozes Do presidente Lula Você lembra Daquele Powerpoint Ele ficou conhecido Como o promotor Do powerpoint Em que ele colocou O presidente Lula Com provas Inclusive Mas que depois Foram refutadas Aquela velha história Da política Sem vergonha Brasileira Que ele era O líder De uma facção Criminosa Que tinha como intuito Então somente Roubar os cofres Públicos Brasileiros Veja Que o Deltan Delanhol Ele está sendo Caçado Por uma vírgula Por um cabelo Em ovo Por quê? Acho que pegaram Pesado demais Com ele Ele é o deputado Mais votado Do Paraná Mais de trezentos E tantos mil votos Você vê que o estado Do Paraná É um estado pequeno Populacionalmente falando É mais plantação Que tem por lá E o Tribunal Superior Eleitoral Simplesmente dá uma banana Para os eleitores Do estado Do Paraná É um fio de cabelo Que foi encontrado No paletó Um pouco de maldade Má intenção Me permitam dizer Na minha opinião jornalística É do Tribunal Superior Eleitoral O Deltan Delanhol Tinha trinta e tantas Sindicâncias Nenhuma sindicância finalizada Nenhum processo administrativo finalizado Todos eles em andamento Nós vimos aí Vários processos Contra ladrões comprovados De dinheiro público no Brasil E que receberam perdão da justiça E estão hoje governando o país Governando estados E ocupando cargos públicos Há uma seletividade clara Na nossa política O ministro Alexandre de Moraes Ele exerce a sua influência Mesmo no Tribunal Superior Eleitoral Qual ele também é presidente Pois é Você fez uma colocação Que é apenas um pelo Que foi encontrado A gente entende que Dependendo do tamanho do crime Não interessa Se foi crime Se ele cometeu alguma irregularidade Precisa ser punido Mas por outro lado Eu também concordo com você Que muitas pessoas E muitos políticos Que ainda continuam respondendo A processos Não foram caçados É o caso, por exemplo Do próprio Fernando Collor Que agora Depois de muitos e muitos anos É que hoje Que vão começar A fazer Prestar O Fernando Collor Seus depoimentos Para ver se há possibilidade De caçação do mandato dele Depois de muitos e muitos anos E isso só vai acontecer Porque o primo dele Aposentou Do Supremo Tribunal Federal Que era o Marco Aurélio Mello Exatamente Entendeu? Então Você vê como a banda toca, né? Sem dúvida nenhuma Houve uma precipitação Em relação Ao Deltan Delagnol Em detrimento de outros Que estão aí Já muitos e muitos anos Na fila também Para serem julgados, né? Não vou entrar aqui no mérito Como você disse Se é um fiozinho Que foi puxado ali Porque crime Para mim Não interessa o tamanho A partir do momento Que cometer o crime É o crime E não vamos aqui Definir se um é maior Do que o outro O crime E ele acontece Agora Que foi muito rapidamente Esta decisão tomada Pelo Tribunal Superior Eleitoral Com certeza Em detrimento De outros processos Que a gente sabe Que já está aí Ou já estão aí Há muitos e muitos anos Militando, né? Dentro do processo jurídico Do nosso país Muito bem 6h59 Por outro lado Olha A CNN Obteve acesso Ao depoimento Do ex-presidente Jair Bolsonaro A Polícia Federal Ontem, terça-feira Ele foi ouvido Durante três horas E meia No âmbito Da investigação Que apura Supostas fraudes Em cartões De vacina Da Covid-19 Cientificado Que caso tenha Envolvimento Com os fatos criminosos Investigados Tem o direito De permanecer Em silêncio De não produzir Provas contra si mesmo E de ser assistido Por um advogado Inquérito A respeito Dos fatos Investigados Respondeu Indagado Se conhece A pessoa Ailton Barros Gonçalves O advogado E ex-militar Respondeu Que Conhece Há cerca De 20 anos Que o conheceu Por conta De eventos Relacionados A Brigada Paraquedista No Rio de Janeiro Que pelo fato De se candidatar A cargos políticos Se aproximava De declarante Como forma De promover Sua candidatura Indagado Indagado Se conhece O deputado Federal Gutenberg Reis O Bolsonaro Respondeu Que o conhece Devido A eventos Eleitorais Na Baixada Fluminense No ano Da eleição De 2018 Indagado Se conhece A pessoa De Marcelo Moraes Siciliano Respondeu Bolsonaro Que não Que apenas Tem conhecimento Que Marcelo É um político Do Rio de Janeiro Indagado Se conhece João Carlos Brecha Secretário De governo Do município De Duque de Caxias Bolsonaro Respondeu Que não O conhece Em relação A Luiz Marcos Reis O Bolsonaro Respondeu Que apesar De compor Equipe De ajudância De ordem O declarante Não mantinha Relação pessoal Nem profissional Direta Com Luiz Marcos Dos Reis Neste momento Ao declarante Foi cientificado Que a Polícia Federal Identificou Na quebra De sigilo Temático De Mauro César Cid Mensagens De áudio Trocadas Entre Mauro Cid E Luiz Marcos Dos Reis Evidenciando Que os ex-integrantes Da ajudância De ordens Do declarante Arquitetaram E executaram A falsificação De um cartão De vacinação Com doses De vacina Contra a Covid-19 Em benefício De Gabriela Santiago Em nome de Gabriela Em nome de Gabriela No sistema Bolsonaro Tomou conhecimento No dia No dia No dia De deflagração Da operação Venire Ou seja O Bolsonaro Ele acabou Relacionando Aqui Os fatos Apontados Pela justiça De que ele Não tinha Nenhum conhecimento Que o seu cartão Cartão da filha Não tinha sido Burlado Pelo Mauro Cid Ou seja Ele jogou Nas costas Do seu Ex-ajudante Lá no Palácio Do Planalto Ou seja Isso agora Vai ser definido Através Das declarações E depoimentos Que serão prestados Tanto por Mauro Cid Como também Pela sua Esposa Nos próximos dias Fica a questão No ar Será que Mauro Cid Vai confirmar Que ele fez tudo Da sua própria cabeça Ou foi a mando Do ex-presidente Jair Bolsonaro Se isso acontecer Nós teremos Aí um Contrassenso Em relação Ao que disse O Bolsonaro Ontem No seu Depoimento Em relação Ao Mauro Cid Se o Mauro Disser não O Bolsonaro Não sabia De nada Eu fiz Da minha cabeça Porque os cartões Já foram comprovados Que tiveram A sua falsidade Agora ele precisa Relatar Se foi feito Pela sua própria O seu próprio Desejo De fazer Ou então Houve a interferência E o pedido Do ex-presidente Jair Bolsonaro Essa é a questão Maior que a justiça Agora quer saber Há também Uma possibilidade Do Mauro Cid Fazer uma delação Premiada E o que seria Essa delação Premiada Justamente Contar tudo O que ele sabe Tudo o que aconteceu Para que ele Possa ter Uma menor pena Caso isso Vier a ser É o que a esposa Dele quer Então Aí fica a questão Porque ele não Vai ser jogado Aos leões O jeito que o Bolsonaro Falou ontem Bolsonaro jogou Tudo no peito Do Mauro Cid Olha Mata aí Porque eu Não mandei Você fazer nada Então vamos Aguardar o depoimento Do Mauro Cid Para a gente ver O que ele vai dizer E o que vai acontecer A partir daquele momento É isso aí mesmo A polícia federal Ocupadíssima Investigando um cartão De vacinação É o cenário Perfeito Que o brasileiro Gostaria Sempre sonhou Em que a sua Polícia federal Estivesse ocupada Com outras coisas E não com Investigação Sobre corrupção Sobre dinheiro Roubado Dos cofres públicos Isso Muito me alivia Parabéns A polícia federal Enquanto a polícia federal Está fazendo Essa investigação Toda a imprensa Está dando cobertura Para essa investigação Do cartão de vacina Do Bolsonaro Que pouco importa Para a vida do brasileiro Não mudou Absolutamente nada E também Não mudará Nós estamos vendo Como por exemplo A própria fala Do ex-candidato A presidência da república O Ciro Gomes Sobre o esquema De corrupção Que mais uma vez Está sendo instaurado Na Codevasf A companhia De desenvolvimento Do Vale Do Rio São Francisco No estado Do Amapá Em grandes obras Que estão sendo realizadas Através do governo Lula Já superfaturadas Parece piada É brincadeira Isso com a cara Do povo E eles estão Preocupados A imprensa Está preocupada A polícia federal Está preocupada Nós estamos preocupados Com o cartão De vacinação Do Bolsonaro Meu amigo João Em relação a esse A esse fato Que você falou Desse órgão aí Essa já é uma fiscalização Que já vem há tempos No próprio governo Do ex-presidente Jair Bolsonaro Não começou Agora não Com quatro meses De administração Do presidente Lula Não é defesa Mesmo porque Não daria Para começar Todas essas obras Que talvez Estejam aí Sendo investigadas Já vinha sendo investigada Desde a época Do ex-presidente Jair Bolsonaro Bom, essa informação Não é coisa de agora Não é coisa de agora Entretanto Nós estamos vendo aí O governo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Enquanto isso A imprensa Está preocupada Com o cartão De vacinação Do Bolsonaro Se ele tomou vacina Nos glúteos Ou se ele tomou Vacina na testa João, não é Preocupação Com o cartão De vacina do Bolsonaro É preocupação Com a possível Fraude Que tem acontecido Não é problema Do cartão Se ele tomou Não tomou vacina O problema É a possível falsificação Que foi feita Dentro do sistema De saúde Esse que é o grande Problema Eu até entendo A gravidade Nessa questão Mas e daí? E daí o que? Daí o que? Você pode sair Fraudando Se não tomou O problema é dele Mas não é o problema De ele colocar É o problema Da falsificação Que foi feita Da maneira Ah, João Você é cidadão, João Eu sou cidadão Você é cidadão O que isso mudou Na minha vida João, todo crime Ele precisa ser Investigado Eu concordo Todo crime Eu concordo E isso é ponto De concordância O que eu estou dizendo É o seguinte Está passando uma manada De elefantes E nós estamos aqui Preocupados com o rato Entendeu? É isso que eu estou Querendo dizer Você acha que a política Federal só está ouvindo O Bolsonaro e o Cid? Quantos e quantos outros Estão sendo ouvidos Pela Polícia Federal Todos os dias Agora, se tem uma ênfase Em relação ao Bolsonaro Porque ele foi Ex-presidente da República Exato aí E população também Chegamos aonde está o ponto Lógico Porque é o Bolsonaro É, mais uma vez A pessoalização da questão Quando o Lula saiu do governo E depois tiveram aí Todos os casos Envolvendo o ex-presidente Agora atual presidente Lula A imprensa também Só falava do Lula Verdade Foi o maior escândalo De corrupção Na história da humanidade Mas o Lula falava do Lula É o que está na Berlinda É lógico Hoje nós estamos preocupados Com o cartão de vacinação Do ex-presidente Não, não estamos preocupados Com o cartão Estamos preocupados A justiça está preocupada Com a forma que isso foi feito Ou seja Burlando um sistema de saúde Que é crime Ó, vamos colocar A principal hipótese Bolsonaro falsificou O seu cartão de vacinação Para dizer que tomou Ou não vacina Sim E daí? E daí o que? Ele tem que pagar por isso Se isso for comprovado E daí o que? O que enche a paciência Do cidadão É ladroagem É isso que enche a paciência Entendeu? Posturas de governo A corrupção Postura de governo Do ex-presidente Já e Bolsonaro Olha Não misturando alhos com bugalhos Falando de postura de governo Mas veja só Que enquanto nós estamos discutindo O cartão de vacinação A possível fraude Que ele Fraudou ele mesmo Se ele tivesse fraudado A população inteira Para falar Olha o Brasil já tomou vacina E aí era uma coisa Entendeu? Mas ele Ele não fraudou ele mesmo não Ele fraudou o sistema De saúde do país O problema dele é que ele Influenciou uma geração Mas isso aí é outra história De forma negativa A gente Você fala que ele burlou o sistema de saúde Dá a entender de que todos os cartões de saúde Marco Foram adulterados E não é essa a realidade Ele foi numa enfermeira E falou Registre aí E registrou Não houve nenhum tipo de invasão ao sistema Nem coisa parecida Mas eu gostaria de concluir o meu comentário Trazendo para os parâmetros de comparação Nós estamos aqui discutindo Como eu já falei quatro vezes O cartão de vacinação E a possível fraude do presidente da república Do ex-presidente Enquanto isso Está passando uma boiada lá na frente E a gente está aqui discutindo Sobre o sexo dos anjos O nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva Fez uma declaração absolutamente perigosa Dizendo o seguinte Farei todos os esforços E sacrifícios possíveis Para ajudar a Argentina E nós estamos aqui preocupados Com o cartão de vacinação do Bolsonaro E com a possível fraude dele O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Vai financiar com dinheiro público Nada mais nada menos 4,5 bilhões de reais Do nosso BNDES Sabe para quê, pessoal? Para gasodutos e pontes Na Argentina Foi para isso que nós tiramos O presidente Bolsonaro O falsificador de cartão de vacina Do poder Para que o nosso dinheiro Seja gasto dessa forma E nós estamos preocupados Com o cartão de vacinação Enquanto tem gente rasgando O nosso dinheiro O nosso atual Ilustríssimo senhor Presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva Não passou 25 dias seguidos No Brasil até hoje Está embarcando para o Japão São oito viagens internacionais Em cinco meses O que ele está fazendo? Ele está passeando? Levando a Janja Para comprar cueca Na loja da Gucci? Eu preferia Bolsonaro gastando dinheiro Com motocicleta No Brasil Do que o presidente Lula Viajando o mundo Com o nosso dinheiro Em diárias Em hotéis Que vão de 22 mil A 90 mil reais Marco Baracho Meu amigo João Vitor Por favor Tudo isso que você está dizendo Eu respeito Todo o seu posicionamento Mas eu acho Que você não está sendo Bastante coerente Com essas posições Nós falamos aqui A respeito do cartão De vacinação do Bolsonaro Que possivelmente Possa ter sido Falsificado Porque é um assunto Que está acontecendo Neste momento O Bolsonaro Responde a muitos E muitos processos E nós não estamos falando Desses processos Quando isso chegar À tona Lógico que nós vamos falar Porque é um ex-presidente Da república E envolve direto Ou indiretamente Toda a nossa população Em relação ao Lula Que você está falando Que ele está viajando Ele está viajando sim Mas talvez Para tentar recuperar A imagem do Brasil Que foi perdida Ao longo desses últimos Quatro anos Com a presidência Do ex-presidente Jair Bolsonaro Agora Jamais Nós podemos Jamais Pois não Presidente Lula Foi recuperar A imagem do Brasil Você viu o que ele falou Sobre a guerra da Ucrânia O que aconteceu A Ucrânia Rompeu relações Com a nossa Embraer Grandemento Lula Que o Lula está fazendo Fora do Brasil João Isso é uma coisa Que pode acontecer Quando determinadas falas Exato Quando você coloca De maneira inadequada Aquilo que de repente Você pode pensar Porque nem tudo Que a gente pensa De repente pode ser dito Pois é Porque pode atrapalhar Em alguns setores Mesmo porque Nós não somos perfeitos O cidadão O ser humano O político Ele é imperfeito Como qualquer cidadão Agora Você viu A comitiva Eu vou encerrar A comitiva do Lula Foi a China Com No seu avião Lá na sua comitiva Com o líder Do MST Invasores de terra É desse jeito Que nós vamos recuperar A imagem do Brasil? Ah João Aí É um funcionário É questão partidária Daí já passamos No limite O Bolsonaro viajou Com um cidadão Que estava traficando drogas Não Não Sabe Não Não conhece a história Vamos parar com isso Com quem que leva Não vamos Vamos parar com isso Vamos parar com isso Acabou levando Vários e vários filhos Quando ia viajar Também Sem interesse nenhum Se hospedando Coisa e tal Então não vamos Entrar nesse mérito De quem está viajando Numa caravana Do presidente da república Se hospedando de graça Diga-se de passagem Vou entrar nesse mérito Se hospedando Dá a entender Que o povo brasileiro Estava pagando Muitas vezes O de graça Sai muito caro Então prova Muitas vezes O de graça Sai muito caro Muitas vezes É jogar pra plateia Tá bom Ai ai Nós não vamos Acertar nunca Esse nosso tipo Aqui de participação De comentário Porque você tem Um pensamento Em relação Ao que foi Bolsonaro Eu tenho um pensamento Em relação Ao que foi Bolsonaro Nós vamos chegar Num acordo Nunca aqui Sempre nós vamos Estar aqui esbarrando Em alguma coisa de errado Que um fez Em detrimento De outro Que também está fazendo Mas essa discussão Eu acredito ser saudável Porque a gente consegue Abordar pontos Não vistos Talvez pelos nossos ouvintes Pois é Mas muitas vezes Esse nosso comentário Essas nossas discussões Aqui entre aspas Acabam sendo levadas Pelo lado pessoal De muitas interpretações E não muitas vezes De realidades Muitas vezes Nós interpretamos Uma notícia Você coloca da sua forma Eu coloco da minha forma Você acha que houve Uma situação errada Eu acho que não houve Uma situação errada Para você Estar investigando O cartão Hoje não é nada Em detrimento Do que aconteceu No passado Eu acho que qualquer crime Tem que ser investigado É a coisa do momento Então é uma questão De interpretação Eu tenho que respeitar A sua E você tem que respeitar A minha Nós não vamos chegar Num acordo nunca Do que vai acontecer Só que eu digo Para você Já dizia lá no passado Espere o governo Terminar a sua administração Para a gente ver O que vai acontecer E as coisas estão acontecendo É o que Acho que agora Eu vou dar um exemplo Que vai demonstrar a você A minha frustração Talvez a gente consiga Um ponto de concordância Trazendo o exemplo Para agora a Tingueté É como se houvesse Um assassinato Na porta da rádio E a gente está aqui Falando de resultado Da loteria federal Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer Está acontecendo um monte De coisa no Brasil E a gente está preocupado Com o cartão de vacinação Do Bolsonaro Mas vamos mudar de assunto Mas eu volto a dizer Para você Nós não estamos preocupados Só com o cartão de vacinação Do Bolsonaro Nós estamos falando Que é um caso que aconteceu Ele foi ontem Movido na polícia federal E não é comum Apesar de que nos últimos anos Venha sendo comum Ex-presidente da república Responder a polícia federal E também a justiça Então Estes são fatos Que acontecem Que precisam ser divulgados Não estou tão preocupado Com o cartão de vacina Do Bolsonaro Que se for provado Que cometer alguma irregularidade Quem cometeu Vai ser penalizado Agora eu estou preocupado Sem dúvida nenhuma Com todos os outros fatos Que acontecem Também no Brasil E por exemplo Com fatos positivos Nós demos a manchete E ainda não falamos Podemos até falar A diminuição Do preço do combustível Coisa que não acontecia Há dois anos Amanhã Ou hoje Ou amanhã O preço do combustível Na bomba Vai custar O mesmo preço Que custava Dois anos atrás Isso é uma coisa positiva Ou não devemos falar Também a respeito disso Com certeza Nós vamos ter controvérsias Nós vamos ter aqui Debates No sentido Ah, mas lá foi certo O que foi feito Porque tinha paridade Em relação ao dólar Mas essa paridade Agora acabou Porque o governo atual Conseguiu uma manobra Sei lá como Fazer com que isso Não acontecesse mais E vai ter uma diminuição No preço do gás No preço do diesel No preço da gasolina Sem diminuir O ICMS Que foi retirado Dos governos estaduais No passado E que proporcionou Uma falta De dinheiro Para investimento Na saúde Na educação Só para tentar Baixar o preço Do combustível Na época da eleição Então são questões De interpretações Cada um Tem a sua Cada um fica com a sua E cada um Sem dúvida nenhuma Tem o governo Que merece Essa questão aí Do sei lá como É que bota medo No povo brasileiro Eu digo sei lá como Porque eu não sou Economista Mas eu também não sou E também não foi Explicado a nós De que forma Isso vai ser Mas é mérito É claro que é mérito Tanto tempo Falando sobre a política De paridade De preços internacional Da Petrobras Que estava prejudicando E subindo O nosso combustível Acabou Não existe mais É legal Vamos ver como é Que vai ser Ali na frente Se vai dar certo Isso é ponto positivo Tem que ser comemorado É o que eu digo Nós estamos no mesmo barco Temos que torcer Para que o barco Não afunde Porque senão Nós vamos juntos O preço da gasolina Vai voltar em patamares Que estava durante a pandemia Então vamos colocar O parâmetro de comparação O que aconteceu Em relação Quando houve a diminuição Do ICMS Foi dito Não Os estados Têm que receber menos O ICMS Tem que ser menor Mas não foi explicitamente Colocado por todos Ou talvez até Pelo próprio governo Na época Que esse dinheiro Ia impactar Numa falta de recursos Para educação Para saúde E para outros empreendimentos Não Vamos diminuir O estado está ganhando muito O governo federal Já fez a parte dele Nós diminuímos aqui O nosso imposto federal Mas os governos de estado Também precisam Diminuir os seus valores Mas só que não foi dito Para nós Qual seria o impacto Que iria acontecer Em relação A saúde A educação E outras atividades Do nosso dia a dia Mas foi feito Dessa maneira Então É preciso Aguardar Para ver o que vai acontecer E de acordo Com os acontecimentos Nós vamos aqui Emitindo as nossas opiniões Dando aqui As nossas sugestões Embora isso não chegue No ouvido deles Lá em Brasília Mas chega no ouvido Da dona Maria aqui Do seu João Ali Do seu Antônio Acolá E isso faz com que Eles possam refletir Ouvir todo mundo Tirar a sua própria reflexão E ficar com o seu pensamento Porque é o pensamento Que é Que tem que ser respeitado Por todos nós É Eu não sei em qual estado E eu faço uma pergunta Não 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 capciosa Qual estado Que fechou as contas No vermelho Eu acabei de fazer Uma busca aqui E eu estou na Tribuna do Norte Dizendo que as contas Da União Dos estados E dos municípios Em 2022 Encerraram no maior Patamar de superávit Dos últimos 11 anos Mostra o Banco Central Então quer dizer Que o corte do ICMS Não fez diferença Fez diferença Aqui em São Paulo Que poderia ter fechado Que poderia ter fechado Com maiores valores João Não Aí eu concordo Então você concluiu Mas você tem mais dinheiro Para investir Lógico que fez falta Porque se fizesse falta Por exemplo O estado teria fechado No vermelho Olha Faltou dinheiro Para eu poder investir Aqui nesse setor da saúde Mas não Tinha dinheiro Não investiu Porque não quis Então não fez falta Mas poderia ter mais Deixou de ganhar mais Deixou de investir Porque quis Porque tinha dinheiro Em caixa Agora São Paulo Por exemplo Outros estados Não conheço a realidade Principalmente Norte e Nordeste Fechou em caixa Com 54 bilhões De reais positivos É claro Que poderia ter fechado Com 100 Mas vai dizer Que faltou dinheiro Em São Paulo Não faltou Como também Não faltou No Rio de Janeiro Não faltou Em Minas Gerais Poderiam ter encerrado Com maior gordura Claro Mas dinheiro Não faltou Tanto que Durante a pandemia Nós tivemos aumento De impostos Em São Paulo Aumentou até A bandeja De ovos Por 10 reais Aumentou aqui Em São Paulo E a culpa Caiu nas costas Do Bolsonaro Também nós tivemos Uma transferência De milhões E milhões De reais Da pasta Da saúde Para a pasta De publicidade Do governo Do estado De São Paulo Que era necessário O povo precisava Entender O que estava acontecendo Em relação a Covid-19 Mas veja Falta de recursos Ao menos Em São Paulo Nós precisamos Discutir melhor Então quer dizer Que você entende Que seja Uma má administração Do governo Que aconteceu Porque tinha dinheiro Mas nós continuamos Ainda sem saúde Sem educação Sem infraestrutura Com condições Inadequadas De sobrevivência De sobrevivência Para muitos Então é falta De administração Não faltou dinheiro A sua pergunta Acaba já trazendo A sua resposta Embutida nela Veja só Que Vamos traduzir aqui Rapidamente Para o Rio de Janeiro 80% Da verba Reservada Para Petrópolis Para não cair mais As chuvas Não fazer Não foram utilizadas 60 70 e tantos Por cento Da verba Reservada Para obras De infraestrutura Na capital paulista Contra enchentes Não foram Utilizadas O que isso Significa Se não for Incompetência Eu preciso ser Corrigido Em meu comentário João Você precisa entender Que município Estado Tem a LDO É uma programação Que se faz Para o ano seguinte Em relação Aquilo que vai gastar Em determinadas pastas Sim O governo As vezes Você coloca Quantos milhões Dentro de uma pasta Dentro da LDO Para que você possa Gastar futuramente Que é uma projeção Que você faz Mas muitas vezes Esse dinheiro Não fica lá Porque ele precisa Ser removimentado Em outras pastas Com necessidade Bom Não foi Acontecer No estado Com as obras De infraestrutores Eu não estou dizendo Se aconteceu ou não Porque eu não tenho Esse conhecimento Eu estou dizendo Que geralmente Isso acontece As vezes você fala Poxa vida Você faz uma LDO Que é uma lei De diretrizes orçamentárias E no determinado segmento Você coloca lá Tantos milhões Mas cadê esse dinheiro Não apareceu Por quê? Porque esse dinheiro Foi remanejado Para outras áreas Que por necessidade Precisaram ser Remanejadas Então é uma situação Bastante complicada De se dizer Olha tinha dinheiro Mas não usou É preciso saber Por que que não usou Será que foi remanejado Será que a princípio Esse dinheiro Que estava lá dentro De um patamar Através Das informações Ele realmente Permaneceu lá Ou teve que sair Para um outro Outro segmento Que estava precisando mais Então tudo isso Precisa ser analisado Porque as vezes Fica muito fácil Dizer Tinha dinheiro E não usou Mas as vezes Não é isso que aconteceu Olha Só para trazer um pouco De luz ao nosso comentário Que isso que você falou É a razão Olha O governo de São Paulo Gastou Entre 2011 e 2021 Então temos aqui Um intervalo de 10 anos Valores sempre abaixo Dos projetados e aprovados Pela Assembleia Legislativa De São Paulo Pertinentes a enchentes No estado Aponta o levantamento Realizado pela Globo News Com base na execução Orçamentária Disponibilizada pela Secretaria Estadual Da Fazenda e Planejamento Foram 11 anos Seguidos Com investimentos Abaixo do nível Planejado pelo próprio Executivo Em 3 desses anos 2015, 2016 e 2019 Quando São Paulo Era governado por João Dória e Geraldo Alckmin Respectivamente anterior O valor executado Ou seja Aquele efetivamente Utilizado pelo governo Foi inferior A metade Da verba Aprovada do Legislativo Ou seja Usou apenas 40% Já em 2021 O governo estadual Fez o maior aporte Para a área De infraestrutura Hídrica e combate A enchentes Da série histórica Disponibilizada Pela Secretaria De Fazenda Eu dou um exemplo Muito prático Aqui em Guaratinguetá Esse recorde Que foi utilizado Que utilizou a metade Estava projetado 1 bilhão E utilizou 500 milhões Eu te dou um exemplo Muito prático Aqui em Guaratinguetá Todo mundo sabe Que a lei de responsabilidade Fiscal Ela determina Que pelo menos 15% Do orçamento Municipal Seja aplicado Na área da saúde E 25% Na área da educação Como bem como Bem como também 54% ou 56% Para funcionalismo público Isso é uma regra Que precisa ser seguida Pelos prefeitos Diante da lei De responsabilidade fiscal O prefeito Soliva Por várias vezes Já disse aqui pra gente Que Guaratinguetá Tá aplicando Cerca de 33% A 34% Desta verba Na área da saúde Ou seja Aquele planejamento Que foi feito Lá atrás Para se aplicar 15 milhões Ele já caiu por terra 15% Já caiu por terra Ou seja Da onde que saíram Estes outros 15% 18% Que estão sendo aplicados Na área da saúde De outras secretarias Que tinham No planejamento Os seus orçamentos Então É uma questão De remanejamento Que a secretária De finanças A Tânia Faz aqui em Guaratinguetá Com muita sabedoria Aprovado pela Câmara Municipal Porque o prefeito Precisa De acordo com o andamento No dia a dia Fazer com que O dinheiro Do orçamento Seja aplicado Nas posições Mais necessitadas Então Tudo isso É uma mudança Que acontece Legislativamente Através do legislativo Melhor dizendo Então Tudo isso Precisa também Ser analisado Às vezes O que está no papel Não é o que acontece Na prática E acaba sendo Só apenas a teoria Muito bem São sete horas Vinte e cinco minutos O melhor negócio Na compra do seu automóvel Está na Hyundai Soliba Estou recebendo aqui A participação Da senhora Lourdes Ela diz que é Presidente da APAI Ela diz Será que você pode Divulgar pra nós A festa junina Da APAI Que delícia Será nos dias Dois e três de junho A partir das dezoito horas Este ano Será junho A sede Da APAI E também Na rua Usaremos espaço Na rua Para colocarmos Barracas De comida E também Teremos a tradicional Dança Dos nossos alunos Então já fica aí Antecipadamente O convite Para a participação Da festa junina Da APAI Que acontece Nos dias Dois e três De junho A partir das dezoito horas Ali na Avenida Presidente Vargas Com o passeio do tempo Nós estaremos aqui Também dando mais ênfase E convidando todos A participarem Desta festa Sensacional De todos os anos Que é a nossa festa junina Da nossa querida APAI De Guaratinga Eu gosto de comer as coisas Que eles fazem lá Na festa da APAI Que é uma delícia Meu Deus do céu Tudo que é feito com carinho Tudo que é feito com amor É diferente É muito mais gostoso Tem o dobro do sabor Olha Só para atiçar aí A sua gula Olha Tem lá Lógico Tem brinquedo para as crianças Mas vai ter barraca Com pão com linguiça Caldinhos Cachorro quente Espetinho E doces Olha que delícia Que delícia Então você já está convidado Dias dois e três De junho A partir das dezoito horas A sensacional festa junina Da APAI De Guaratinga Lá no pé do Riverside Exatamente Vamos ao intervalo E voltamos em instantes Daqui a pouco voltamos O Jornal da Mix Ex Na Mira Notícia Aposentados e pensionistas Tem que fazer a festa Alô aposentado e pensionista Preste atenção nesta informação Garantia do melhor empréstimo Só quem tem mais de vinte anos no mercado Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros Cobrimos qualquer oferta da concorrência Temos o serviço leva e traz E a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora Além das taxas imbatíveis do Bradesco Precisando de empréstimo Venha para o lugar certo Venha para o Mário da Bradesco Promotora Na esquina do aposentado Ou então ligue 31282222 Siga a Mix no Instagram Mix 106.7 Muito carinho e tradição Exames com prescrição FG Laboratório FG Laboratório Matriz Rua Môncio Filipe 325 Fone 3132 4548 E também no Condomínio Central Saúde Laboratório Mix 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Mútuo Magic Central São brindes como Frutas Liquidificador Patedeira Sanduicheira Aquecedor Aspiradora de pó Mixer Churrasqueira elétrica E tanquinho E para pagamentos efetuados Até o dia 10 de maio O sorteio será uma TV Smart 42 polegadas Plano Mútuo Magic Central Com você Em todos os momentos Mix Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro Funciona assim Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo Aí vem as parcelas reduzidas Até 50% menores que um financiamento tradicional E uma parcela final Até 40% do valor do veículo Ao final do plano você tem duas opções Quitar a parcela final e ficar com o veículo Ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP Que é suficiente para quitar a parcela final E o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai Um Hyundai zero Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai O jeito inteligente de andar sempre de carro zero Consulte mais opções do Compra Certa no site Hyundai.com.br 106 pontos T Atenção O prazo para declaração de imposto de renda acaba dia 31 deste mês A declaração é obrigatória E você pode ter seu CPF suspenso Fique atento A assessoria contábil José Luiz Nunes Acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta E dentro do prazo A assessoria contábil José Luiz Nunes Fone 3133 5565 Trate com quem entende do assunto A assessoria contábil José Luiz Nunes Em Guaratinguetá e região 106.7 Mix RotaSeg Celadoria patrimonial Empresa de segurança líder de mercado na região Portaria e recepção Celadoria e limpeza E segurança patrimonial A equipe RotaSeg é experiente, qualificada e treinada Através de planejamento estratégico para segurança e celadoria E com certificação dos órgãos reguladores Soluções para indústrias Shoppings Condomínios Residências Escolas Eventos Distribuição e órgãos públicos Atuando em São Paulo Minas E Rio de Janeiro Contato RotaSeg Celadoria patrimonial Doze Nove Sete Quatro Zero Dois Quarenta Meia Quatro Mix Dia vinte e sete de maio Sábado O Unifatéia realizará mais um dia S Desta vez na Praça Prado Filho em Cachoeira Paulista Um grande encontro da comunidade acadêmica com a população Cada curso do Unifatéia apresentará atividades que promoverão qualidade de vida para a população Participe Dia vinte e sete de maio Sábado A partir das nove da manhã Na Praça Prado Filho em Cachoeira Paulista Apoio Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista Rádio Inove FM E Rádio Mix Cento e seis ponto sete Quatro lojas Centro Pedregulho Jardim do Vale JK Jornal da Mix Na mira Da notícia Mix Beleza, beleza, beleza Já estamos de volta Jornalismo da Rádio Mix FM Sete horas Trinta e dois minutos Para a Hyundai Soliva Você vai realizar o seu sonho E o sonho da sua família De ter um carro zero quilômetro Um carro novo na garagem Então venha conhecer as oportunidades As oportunidades E os carros maravilhosamente lindos Da Hyundai Soliva Avenida Padroeira do Brasil Em Guaratinguetá Olha, nós falamos em nome da assessoria contábil José Luiz Nunes É tempo de declaração do imposto de renda Você vai deixar para depois? Vai deixar para o último dia? Vai pagar a multa para o governo? Tenho certeza que não A assessoria contábil José Luiz Nunes Está atendendo pelo seguinte telefone 3133 5565 3133 5565 E claro A assessoria contábil José Luiz Nunes Não faz só declaração do imposto de renda Toda assessoria contábil para você Para a sua empresa Você encontra com quem entende do riscado Com quem sabe do assunto Que é o José Luiz e toda a sua equipe Ali no bairro do Pedregulho Pelo 3133 5565 Oportunidade também Falei do Pedregulho Lembrei aqui Beto e Marco Baracho A cidade do Pedregulho Agora está ganhando um Banco do Brasil Ali onde era o Quitandão Vai ser uma agência do Banco do Brasil O melhor banco disparado do Brasil É o nosso Banco Verde e Amarelo E eu tive a oportunidade ontem De conhecer o Canela Que é o novo presidente da Sabap A sociedade de amigos do bairro do Pedregulho A Sabap vem de uma recuperação Bastante positiva Saindo da gestão do Passarim Roberto Passarim E agora vindo para a gestão do Canela Mantendo ali o mesmo grupo administrativo Porque isso sempre dá resultado Uma administração boa Desde que ela seja boa e competente Em anos longínquos Ela consegue trazer resultados A Sabap hoje é um novo clube É totalmente diferente Então eu quero tecer aqui Os meus cumprimentos públicos Como já fiz anteriormente A equipe da Sabap E também aqui agora Os depósitos de confiança Ao novo presidente O Canela Que está comandando a sociedade Amigos do bairro do Pedregulho Por que eu estou falando isso? Porque no dia 20 de agosto deste ano Será realizada Lá no clube de campo da Sabap No bairro do Jardim do Vale A segunda edição Da feijoada De bonecos cobiçados Edição Sabap Dia 20 de agosto deste ano Vai ser sensacional Mas quando estiver mais perto A gente fala sobre o assunto Já fechou com o Canela? Já fechei com o Canela Já está fechado A nossa parceria É isso que é bom Viu, Beto? Gente que é bom de jogo Bom de conversa Senta, acerta, resolve Coloca os pontos Já apara as arestas E fim de papo Olha, se for o Canela Que eu conheço Já há muitos anos Lá do Pedregulho É gente boa realmente Corretor de mona Não sei se é o mesmo Tinha um Canela Que eu conhecia Na época de juventude É o Celso Não sei se é o mesmo Canela que eu conheço É o Celso Canela O cabelinho branco É esse mesmo Corretor de mona Branco, caramba Na época não tinha não Corretor de mona Mas é esse mesmo Gente boa pra cá Tinha cabelo branco Mas ninguém tinha Né, Beto? Ninguém tinha Aí é complicado Sete e trinta e cinco É esse Canela mesmo Um abraço pra ele Muito bem Sete horas e trinta e cinco minutos O melhor negócio Na compra do seu automóvel Está na Hyundai Soliva Nós estamos tendo o prazer De receber mais uma vez Aqui nos nossos estúdios Para uma entrevista Super bacana A conselheira tutelar A Elaine Carvalho Que conversa conosco A partir de agora Elaine, bom dia Seja bem-vinda Bem pertinho do microfone Por favor Elaine Seja bem-vinda Elaine, bom dia Muito obrigada Bom dia Bom dia a todos os ouvintes Tudo certo, Elaine Tudo beleza contigo? Conselho tutelar Vamos começar com aquilo Que a gente combinou? Sim Um abraço especial Para a cidade de Florianópolis Acompanhando o nosso programa Por quê? Porque lá reside Minha querida mãezinha Dona Jurema Que é ouvinte assíduo Aqui do programa Mesmo estando distante Não perde um programa Todos os dias E o Eduardo Tiracolos junto lá Beleza Você vai lá também? Não, eu sou aqui de Guarame O que a mamãe foi fazer Para Florianópolis? Foi se aventurar E permaneceu lá Já está indo para sete anos Eu estou de lá então Olha Marco Muitas pessoas de Guaratinguetá Foram para Santa Catarina Florianópolis Balneário Camboriú Porque parece que tem Muita oportunidade de emprego Por lá E na ausência de oportunidade De emprego Por aqui Respirar novos ares Morar na beira da praia Beleza Nós estamos vivendo O mês de maio O mês de maio É o maio laranja Dedicado ao combate Ao abuso sexual infantil E é por causa disso Que nós estamos convidando E conversando hoje Com a Eliane Carvalho Que é conselheira tutelar É isso mesmo? Maio é dedicado a isso? Isso Primeiramente Quero mais uma vez Agradecer Em nome do meu colegiado O conselho tutelar Aqui de Guaratinguetá Por essa oportunidade Agradecer a Deus E a vocês Por poder estar aqui E falar um pouquinho Sobre esta campanha Exatamente O maio laranja É uma campanha Existente Para a conscientização Contra o abuso E a exploração sexual De nossas crianças E adolescentes Essa data Ela é Em alusão ao caso Araceli Que aconteceu Há muito tempo atrás Uma garota de 8 anos Que foi sequestrada Torturada Abusada E morta Onde aconteceu isso? Não me recordo agora Vou procurar aqui Isso Vamos procurar Porque eu não me recordo E Aconteceu isso E as pessoas Que fizeram isso Contra a Araceli Uma menina de 8 anos Eram pessoas Fluentes Na cidade dela E não houve justiça Ficou um caso impune Só que infelizmente Ainda nos dias de hoje Existem muitas Araceli Muitas crianças Que sofrem O abuso sexual Sofrem caladas Não sabem como contar Para quem contar Às vezes De vítima Se torna vilã Então Esta campanha É para isso É para conscientizar Que estes casos De abuso sexual Ainda existem Infelizmente Acontecem com frequência E são crianças De diversas faixas etárias E esses abusos Acontecem Justamente Por pessoas Da própria família Da própria confiança Dessas crianças E esta campanha É para conscientizar É para alertar A pais Professores Sociedade De que há um problema Existente Que nós precisamos Combater Que precisamos De políticas públicas Voltadas para este assunto E que se faz necessário Para ontem Helena A gente sabe Na prática Que isso realmente acontece Mas eu gostaria Que você Nos trouxesse aqui Informações Como conselheira tutelar Você já chegou A ser chamada Exatamente Para tentar Verificar Uma possível Tentativa De abuso sexual Ou um abuso sexual Em crianças Aqui em Guaratinguetá Ou isso é coisa Da televisão Não Sim Já cheguei A ser chamada E isso Não é coisa De televisão Às vezes a gente vê Como é que chegou isso Até você Como é que ligaram Para você Às vezes a gente Pensa que são casos Que acontecem só Em São Paulo Por ser uma cidade Grande Aqui não tem Aqui não tem Mas infelizmente Marco Acontece sim Guará é uma cidade Que tem um número Elevado de casos De violência sexual Lembrando Que a violência sexual Não é apenas O fato consumado Pode ser Uma passada de mão Aliciar Uma criança Uma criança Também é crime E isso acontece sim Guará Nós já fomos chamados Para casos Que supostamente Aconteceram E acontecem E chega até nós Através de denúncias Tanto pelo telefone Da sede Do conselho tutelar Como pelo Disque 100 Quando recebemos Essas denúncias Há um fluxo De atendimento Que é feito Pelo conselho tutelar Nós não Nós fazemos Encaminhamento Dessas vítimas Para a rede De proteção Recebemos Essa denúncia É feito Esse fluxo De atendimento O primeiro ato A ser feito É cuidar Dessa criança Diante de uma Suposta violação De direito Recorrente ao abuso Sexual É necessário Fazer as averiguações Primeiro fato Levar essa criança Ao médico Para ver Se ela está bem Como está Essa criança Primeiro fato É proteger Essa criança Na saúde Ela é levada Até a UPA Recebe o atendimento E eu quero aqui Dizer que Quando chegam Esses casos Na UPA São priorizados Elas já recebem O atendimento É a enfermeira Janine Que cuida lá na UPA Eliane Você já chegou A levar uma criança A UPA Para poder ser atendida Nessas condições Que você acabou Nos relatando aqui Eu de fato Não levei Porque Esses casos Geralmente Há um responsável E essa criança É levada ao responsável Sim Temos casos Aqui em Guaradi Que houve a suspeita E a mãe Ou o pai Ou um outro responsável De imediato Levou até a UPA Sim Há esses casos Sim Eu te pergunto isso Para que a gente Possa ter aqui A noção De como você Vê A participação Ali da criança Num caso desse A criança está sabendo O que está acontecendo Ela fica temerosa Ela fica alucinada Ela tem um outro comportamento Como é que é o comportamento De uma criança Que passa por um abuso desse Marco É assim A criança Ela é muito espontânea Quando ela sofre um abuso Geralmente ela não sabe Que sofreu um abuso Porque o suposto agressor Ele usa de artimanhas Vamos fazer uma brincadeira Vamos brincar de UPA UPA Sim Deixa eu colocar a mão Vamos brincar de médico De médico Exatamente Mas sempre esse suposto agressor Ele fala assim Mas guarda segredo Não conta para ninguém Porque é uma brincadeira Entre o tio e você É uma brincadeira Que você vai gostar Mas ninguém precisa Ficar sabendo Então às vezes Uma criança De forma espontânea Ela relata isso Para sua mãe Para sua avó Para sua tia Eu vou dizer um caso Sigiloso Mas eu posso contar o fato Sim Em linhas gerais Sem identificar Uma criança que chega em casa Vai tomar um banho E durante o banho Ela fala para o seu responsável Não coloca a mão aí Porque o tio já colocou Geralmente no banho Quando toca nas partes íntimas Essa criança recorda do fato Que ela sofreu E fala de forma espontânea Esse responsável Com certeza Nos colocamos no lugar Desse responsável Vem aquele susto Vem aquela revolta E é onde ela fica pensando O que eu vou fazer Diante de um caso desse Meu filho Meu neto Está contando Que sofreu um suposto abuso O que eu faço A quem eu vou recorrer E fica perdido E essa informação É importante Essa pessoa saber Se uma criança Narra de forma espontânea Durante o banho Durante uma conversa Que sofreu um abuso Ela tem que de imediato Procurar um médico Ir até a UPA Procurar um atendimento Contar esses fatos Que a criança Narrou de forma espontânea E a partir daí Entra toda uma política Segurança pública Porque é feito Um boletim de ocorrência Notícia de fato Ao Conselho Tutelar E ao Ministério Público Para que haja As investigações As condições necessárias E acima de tudo A proteção dessa criança O que você aconselha Por exemplo A mãe Ou responsável Num caso desse A criança vai Para tomar um banho E como você disse Ela fala assim Nossa, mas fulano Já colocou a mão aqui Ou sentiu alguma coisa Diferente e tal E ali naquele momento A mãe Ou o responsável Ela começa A interpretar Aquilo que a criança Está dizendo Entre linhas Qual é o conselho Que você dá A mãe Ou ao responsável Para tratar com a criança Naquele momento O que a mãe deve fazer Naquele momento Com a criança No pensamento dela O que você sugere O que vai ser feito Tanto por essa mãe Pelo professor Que ouviu Nunca ficar Fazendo a criança Voltar Ao fato Que ela Supostamente Já vivenciou Não ficar Ela ser vítima Novamente Ela contou Os fatos Essa mãe Ouviu Tomou as providências Não fique novamente Vitimizando essa criança Porque todas as vezes Que tocar neste assunto Essa criança Vai sofrer novamente Então não é prudente Ficar tentando Investigar ali Com a criança O que realmente Tem acontecido Não é Recomendado Porque Uma vez que você Falar desse assunto A criança vai sofrer Mesmo que a mãe Use assim Uma linguagem infantil Gente Descobrir Quem foi Não é recomendado Sabe por quê? Existem os técnicos Da rede de Psicólogos Que tem toda uma Capacidade Um estudo Para tirar Toda a veracidade Da criança Sem que ela sofra tanto Exatamente Através desses técnicos Aqui na rede É o CREAS Que faz esse atendimento Temos lá o psicólogo Ele tem toda essa técnica Para conversar Com essa criança Para usar os recursos Necessários E aí sim Vai ter todo O procedimento necessário Uma outra Não vai para o resto Da vida Existe casos Que só na vida adulta Que uma pessoa Tanto menino Quanto menina Conseguem colocar para fora Fica ali dentro dela Ela sofre a vida inteira Ela não consegue expor Por quê? Muitas das vezes As pessoas que são vítimas Elas têm vergonha Sentem medo E são desacreditadas Ela conta E ninguém acredita nela Então é melhor Que ela guarde esse segredo Não conte para ninguém Do que ser ridicularizada Do que ser mal vista Passada por mentirosa Exatamente Agora um outro detalhe também Que eu acho Que deve ser dessa maneira A partir do momento Que a mãe Ou a responsável Fique sabendo De repente Que alguém fez Ou cometeu esse abuso Pode ser o próprio pai Pode ser o padrasto Pode ser o avô Pode ser o tio Pode ser um vizinho Não convém também A mãe E tirar essa situação Com a pessoa ali Principalmente perto da criança De jeito nenhum Ela tem que imediatamente Ligar para o SEM Não é isso? Isso A denúncia ela pode Ou no conselho tutelar Isso A mãe A criança relatou Ela levou para a UPA Na própria UPA Já aciona a polícia militar É feito o registro Depois essa mãe Formaliza o boletim de ocorrência É feita uma requisição Para ser feito um exame No IML Essa criança passa por esse exame E aí vem os procedimentos Que a polícia vai fazer Que é a investigação Fez isso Essa criança já é encaminhada Ao conselho tutelar O conselho tutelar Entra com a medida de proteção E posteriormente Faz o acompanhamento familiar Não é simplesmente De qualquer jeito Ou acabou Não É feito o acompanhamento Essa criança é assistida Pelo CREAS Recebe toda a proteção necessária Inclusive Se um pai Ou uma mãe Agora eu vou exagerar Presenciar um caso desse E um pai Ou uma mãe Quebrar na porrada O autor do crime Ele é protegido Está aí a palavra Pelo código penal brasileiro Não estou incentivando ninguém A fazer coisa errada Mas existe uma previsibilidade Jurídica nessa questão Sético Alerta que você está dando Para que isso não aconteça Agora eu fico aqui pensando Com meus botões Como diriam lá Já os saudosos Locutores de rádio Uma criança dessa Ela fica preocupada Em dar qualquer tipo De informação E principalmente O responsável Ou a mãe Também ficam bastante preocupados Dependendo da situação Em denunciar Aquele que cometeu Esse possível abuso Quando isso acontece Rapidamente Talvez seja até Um tanto quanto mais fácil Desvencilhar essa criança De uma situação Que no futuro Possa ser prejudicial a ela Mas quando isso Há uma constância Em virtude do medo Que a mãe tem De fazer a denúncia Essa criança Deve sofrer E sofrer bastante Quando chega a nós Uma situação assim Marco Que a família Não realizou O boletim de ocorrência Por medo Por não querer Confusão com os outros Familiares Por não expor A situação Para a família toda Protegendo O suposto agressor Nós Em colegiado Decidimos Se enviamos Enviamos a notícia De fato E solicitamos Ao Ministério Público A instauração De inquérito É feita a análise Pelo Ministério Público E na maioria dos casos É feita a instauração Pelo próprio Ministério Público Agora Quando há o abuso E a consequência Da gravidez O aborto Nesse caso Ele é liberado Ou não? Eu não sei Informar isso Para o senhor Na forma da lei Se é liberado Até a nona semana De gestação Se for identificado Até a nona semana De gestação O aborto Mediante estupro Ele pode ser revertido Pode acontecer Agora Por outro lado É preciso também A gente Perguntar a você Porque quando chegam Estes casos Através de uma denúncia Vocês vão Verificam Ver o que está acontecendo Agora Chegam a vocês também Casos Supostamente Que tenham acontecendo Sem uma denúncia Afirmativa Chega lá Uma informação Olha Eu tenho um vizinho aqui Que está acontecendo isso Eu acho que a criança Está sendo abusada Não foi uma denúncia Da própria família Foi de famílias Próximas ali Suspeitas Suspeitas Vocês também Começam a agir Sim Porque mesmo diante De uma suspeita É obrigação De toda a sociedade Denunciar É necessário Que haja uma denúncia Porque há uma suspeita Mas eu posso Meter a colher Na casa do vizinho? Você mesmo Você mesmo Eu não acho prudente Que você meta Essa colher Mas comunique Aos órgãos competentes Para que façam isso E diante de uma suspeita Marcos Sim, a gente também faz a intervenção Porque a suspeita Já é uma denúncia Que precisa ser averiguada Ainda continuam sendo Sim Ainda continuam sendo Exploradas sexualmente Crianças do sexo feminino Em detrimento ao masculino Ainda um número Ainda bem maior Sim Ambos os sexos São explorados Infelizmente E em idades diferenciadas Desde crianças Bem pequenas Até adolescentes Assim o abuso Qual é o papel Do professor Ou da professora No combate Ao abuso infantil Sexual infantil O papel do professor É fundamental Porque este professor Pode ser o primeiro canal Que uma criança Vai estar usando Para poder falar Através de uma brincadeira De uma música De uma história Se esta criança Narra alguma coisa Que coloque em suspeita Que ela tenha sofrido Um abuso Este professor De imediato Tem que acender O alerta dele Opa Falou uma coisa Que fugiu do contexto Mas que pode ser Uma violação de direito De imediato Este professor Precisa comunicar A direção da escola A direção comunica O conselho Para que haja intervenção Urgentemente O professor A escola Ela é fundamental Por isso que aqui na rede Está sendo feito Um trabalho Com os coordenadores Com os diretores Voltado a isso Para que eles tenham Esse olhar diferenciado Diante da fala Das crianças Por meio de uma brincadeira De um relato Enfim De várias formas Que essa criança Pode manifestar Essa violação de direito Esse abuso sexual Agora eu vou além Existe algum tipo De tratamento Que possa ser oferecido Ao abusador Ao invés de tão somente Trancá-lo na cadeia A pedofilia É diferente do pedófilo Ela é considerada Como uma doença Entendi Então se existe um agressor Ele sabe que ele tem Desejo Por criança e adolescente É considerada uma doença E há sim um tratamento Desde que ele aceite Eliane A dica que você poderia dar Com a experiência Que você tem As mães Ou os responsáveis Por crianças Quando o próprio responsável Começa a perceber Que possa estar havendo Algum tipo De exploração sexual Algum tipo Mas a criança Não esboçou Nenhum tipo ainda De comentário Em relação a isso Mas a mãe Começa a perceber Que ali pode ter Alguma coisa Que de repente Um homem ali Seja ele quem for Esteja cometendo Algum tipo De exploração O que que você Poderia dar De sugestões Para essa responsável Tentar buscar Junto a criança Sem que não atinja Mentalmente Essa criança E que ela de repente Ela não fique imaginando Que estão tentando Tirar alguma coisa Da cabeça dela Qual que é a dica Que você daria As crianças Elas mostram indícios De que sofreram um abuso Dá um exemplo Irritação Nervosismo Regressão Volta a fazer xixi na cama Volta a falar Como bebezinho Olha talvez Olha talvez Com um certo espanto Assim a pessoa Que aparece na frente dela Está na presença Da pessoa Que pode ser Um suposto agressor Então todos esses indícios De mudanças De comportamento Querem Podem Estar querendo Dizer alguma coisa Revelar alguma coisa E a mãe Percebendo Essas mudanças De comportamento Nessa criança Ela tem que procurar A ajuda Nossa Imediato Na onde? No conselho tutelar Porque lá Nós vamos poder Encaminhar Essa criança Para atendimento Especializado É assim Para ontem Percebeu que a criança Teve uma mudança De comportamento Está recusando A ir na casa De um parente Chorando Ao ter que ir Tem crianças Que é assim Explana mesmo O problema Sabe Chora Regride Fica nervoso Não quer Ter contato Com outras pessoas Isso pode ser um indício E é necessário Que haja intervenção Sim Beleza Nós não temos casos De exploração Sexual infantil Aqui na nossa região Mediante pagamento É só Mediante essas questões Psíquicas Vamos colocar assim Não foi encontrado Nenhum local Onde crianças São utilizadas Para esse fim Não Do meu conhecimento Não São esses casos Que nós acompanhamos Que há suspeita De abuso Sim Qual a faixa etária Alvo dos pedófilos 8, 10, 12 Para que a gente Possa ter aqui Uma informação Diagrama Em relação A quantidade De casos Que já aconteceram Aqui em Guaratinguetá Nesse período Que você está à frente Do Conselho Tutelar Você está lá Há quanto tempo? Um ano 2020 Então praticamente Já vamos para quase Três anos É um mandato De dois ou três anos São quatro anos São quatro anos Já chegaram para vocês Lá em relação Ao abuso E exploração De crianças Nesse período De quase três anos Isso Nós iniciamos O nosso mandato Em 2020 Eu e os meus colegas E já entramos aí No período da pandemia E esse período Da pandemia Aumentou Aumentou Sim Os casos As denúncias Elas chegaram Com mais frequência Aqui no nosso município Após esse período De pandemia O número reduziu Houve uma redução Desse número A quantidade exata Marco Eu não consigo dizer Para o senhor Porque nós não Nós ainda não Trabalhamos com o sistema CIP Que fazia essa estatística Mas eu posso dizer Que são muitos casos Recorrentes E que infelizmente Acontecem Não vou dizer diariamente Mas semanalmente Caso recorrente Você está querendo dizer Que é a mesma criança Sendo abusada Mais de uma vez? Ah sim Sim Às vezes é Passa um período Aí volta o caso novamente Infelizmente E as classes sociais São pessoas Mais vulneráveis Ou não? Não São ambos Ambos as classes sociais Tá aqui Infelizmente Nós tivemos em uma cidade Que eu não sei na onde Acho que foi no Paraná Um prefeito De 68 anos de idade Que casou com uma menina De 16 De que forma A gente pode interpretar isso Eliane? Na forma da lei A partir dos 14 anos Uma menina Ela pode ter Relação sexual Consensual Ela pode ter Essa relação sexual A partir dos 14 anos Já não seria mais Considerado pedofilia Não Não seria mais Abaixo de 14 anos É crime A menina Querendo ou não Se chega até nós Uma informação De que ela está Com uma vida sexual Ativa Mesmo ela querendo É crime Não é cedido A partir de 14 anos Não A partir de 14 anos A lei permite Que haja E no Brasil A partir de 16 anos Também com o consentimento Da família Pode casar-se Daí o número De gestação Na adolescência Aumentou demais Aumentou demais É criança cuidando De criança E às vezes Essa menina Não está nem preparada Para ser mãe Interrompe os estudos Aí uma coisa Vai puxando outra Infelizmente Então o que falta Entrando agora Nesse eixo O que falta aqui Do nosso município Para que esse problema Amenize Infelizmente Eu não posso dizer Que acabe Mas que amenize Essa seria Uma política pública Preventiva E nós não temos Igual um exemplo Que nós podemos dar O Proerd Que é em relação Às drogas Por que não ter Um projeto Também voltado Para esse combate Na adolescência E também Ao combate ao abuso Mas de repente Eliane O Proerd Ele age De uma forma A ter o consentimento Da educação Para que possa Participar efetivamente De algumas aulas Expondo ali Todos os seus conhecimentos Dentro da sala de aula Já foi proposto Por vocês A própria Secretaria de Educação De repente Uma vez por mês Ter um procedimento Desse dentro De uma sala de aula Ou das salas de aula Aqui em Guaratinguetá Para passar esse conhecimento E nesta tentativa Obviamente De tentar prevenir Essa situação Como acontece No caso do Proerd Eu acredito Marco Que por nós Algo assim Vamos dizer Formalizado Não houve Esse pedido Porém Com a rede De proteção Num todo Acredito que houve Sim esse argumento Para que haja Essa prevenção Mas a gente Encontra Assim Algumas dificuldades Para executar Talvez por pessoas Que estejam Tecnicamente Preparadas Para trabalhar Sobre o assunto E é muito Lastimável Que esta campanha Aconteça apenas No período de maio Não Essa campanha Tem que ser Todos os dias Porque a partir Do momento Que a criança Conhece Quais são As suas partes Que podem ser tocadas Quem são essas pessoas Que ela pode contar Ela mesmo Vai ter consciência Puxa vida Alguém me tocou Na minha parte íntima E eu preciso Contar isso Para alguém Então isso Tem que ser trabalhado Nas crianças Desde cedo Com certeza Vamos tentar Fazer isso Talvez mais inteligente A gente capacitar O professor Para ele ter Esse trabalho Com a classe Durante todo o ano Uma vez primeiro Verdade Verdade Seria fundamental Eliane Chegamos ao final Do programa Passa rápido A sua participação Aqui Sempre bastante Interessante As suas colocações Agradecer A sua participação E até uma próxima Oportunidade Manda um abraço Lá para a mamãe E aqui A gente 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 Essa oportunidade Lembrando Que estamos Localizados Na rua Doutor Castro Santos Número 105 Aqui no centro O nosso telefone É o 3133 2791 Atendimento diário Das 9 às 17 horas Tem interrupção Tem interrupção Tem interrupção para almoço E também existe O canal de denúncias Disque 100 Que é totalmente Automatizado Lembrando que as denúncias São sigilosas E podem ser feitas De formas Anônimas Anônimas Ana Jurema Lá em Florianópolis e para toda a minha família também e aos meus colegas, conselheiros tutelares aqui de Guará. Legal, Eliane. Obrigado pela sua participação. Oito horas da manhã, ponto final nesta edição. Amanhã teremos aqui a participação do diretor-presidente da SAEG, Miguel Sampaio, vai conceder para a gente uma entrevista super bacana também. Mas você vai falar só de água ou você vai falar de política também? Fala com o peixinho, né? Porque o peixinho conversa com você. Essa é da boa mesmo. Oito horas da manhã, ponto final nesta edição. Até amanhã e que as coisas boas aconteçam. Na ilha, é possível. Não, para mim. Amira, notícia. Apresentação, João Vitor, Vitor Couto, Mônico Pacho. CYM 941, Mix Guaratinguetá. Emissora integrante da rede Mix de Rádio, 106.7. Mix. Você está na mix. E aqui, a vibe é outra. Diariamente, milhões de pessoas em todo o Brasil acompanham uma programação totalmente qualificada em música e conteúdo. Por conta disso... Por conta disso...